Boa tarde, obrigado a vocês que nos acompanham pela internet, obrigado a todo mundo que está aqui. Nós vamos para a mesa de agora à tarde, com 15 minutos de atraso, o tema é o chat de PT, educação e a sala de aula. Nós vamos fazer uma conversa rápida, cada um dos panelistas vai fazer uma exposição inicial por 10 minutos e depois nós vamos debater algumas coisas e vão estar conosco, depois eu vou fazer a apresentação de cada pessoa, eu vou chamando aqui para o nosso tablado, primeiro Dora Kaufman, depois Virgílio Almeida, Naumar de Almeida Filho, vamos sentando ali, o Valdir Barzotto, Luciano de Giampietri e a Carla Lima. Ah, então, eu tinha calculado, vocês veem como é a nossa inteligência artificial, eu tinha calculado seis lugares, porque eu contei errado, ia sentar lá. Ah, então eu contei certo. Então, Virgílio, senta aqui e eu fico ali. É, para quem for fazer a apresentação, talvez ajude. Então, nós vamos seguir essa apresentação aqui. É, essa ordem. As perguntas devem vir para o IEA Responde, IEA, IEA Responde, arroba.usp.br, IEA Responde, arroba.usp.br. É, então nós vamos fazer essa rodada, mas antes eu gostaria de citar uma coisa aqui. É, nós, nesse seminário, estamos saindo, estamos elaborando um documento com alguns lembretes sobre esse tema específico, a educação e o chat de IPTI. São dez pontos, pontos, mas isso é algo em evolução, é algo que está sendo elaborado, mas eu gostaria de deixar alguns toques sobre esses dez pontos para a mesa, para nos orientar um pouco. Então, a primeira recomendação é que o chat de IPTI seja permitido e não banido, bem como software semelhante. E a USP deve reforçar para a comunidade, em especial para os professores, professoras, a necessidade de se identificar e de se explorar melhor, da melhor maneira possível, os benefícios desse tipo de inteligência artificial para o ensino e para a pesquisa. Isso é uma primeira recomendação. Segunda recomendação, que seja feito um esforço de disseminação da compreensão das principais características desse artefato, que é o chat de IPTI, e dos recursos semelhantes, que como disse o Glauco, virão numa enxurrada. Assim como seu potencial para o desenvolvimento de novos métodos de ensino e de pesquisa, incluindo projetos, instrumentos de avaliação, gravação de podcasts e por aí vai. Terceira recomendação, que todo e qualquer uso desses modelos avançados de inteligência artificial contém as fontes e referências bibliográficas. Essa questão é chave, que é a transparência do uso dessa tecnologia. Essa transparência permitirá a diferenciação entre o que foi produzido pela inteligência artificial e o que é específico do estudante, do pesquisador, da pesquisadora, da professora, do professor. Isso mantém, eu reitero, a transparência sobre a origem do conhecimento utilizado. Essa é a terceira recomendação. A quarta recomendação que vai emergindo desse seminário é que as atividades acadêmicas, os trabalhos escritos e apresentações, tenham sempre sua autoria acreditada às pessoas, membros humanos que compõem a comunidade, mesmo quando tiverem recursos tecnológicos utilizados, mas aí utilizados com transparência. Quinta recomendação, que a universidade oriente e elabore guias práticos referentes ao uso do chat de PT e semelhantes para estudantes, tanto na graduação como na pós-graduação, conforme as possibilidades de impacto no processo de desenvolvimento do pensamento crítico e científico dos discentes. Sexta recomendação, que as unidades da USP incentivem os seus docentes a pensarem novas formas de ensino e de pesquisa, aquilo que já apareceu bastante na parte da manhã. Sempre procurando aprender com a criatividade da sala de aula, com o discernimento do corpo docente e dissente e com experiência internacional, de modo que os recursos tecnológicos possibilitem a ampliação das capacidades humanas e não levem ao constrangimento dessas mesmas capacidades. Sete, que a comunidade busque formas e metodologias de avaliação em sala de aula, que contribuam para que o uso dessas novas tecnologias não se dê de forma passiva à crítica ou sem confirmação de seus resultados com fontes consolidadas e reconhecidas. Isso leva em conta que no atual estado da arte ainda não há ferramentas que permitam identificar de forma segura o que foi produzido por esse chat de IPT ou semelhantes e o que não foi produzido por isso aí. Oitavo, oitava proposta, oitava recomendação. Que a universidade elabore materiais de discussão sobre as questões de natureza jurídica decorrentes do uso do chat de IPT. Notadamente do que se refere aos direitos autorais e à proteção de dados pessoais, já que não são citadas fontes utilizadas, como a gente sabe, e não é possível verificar se os dados e as informações pessoais foram coletados mediante consentimento livre e informado. Nono ponto, que o código de ética da USP seja atualizado por uma comissão especificamente criada para avaliar e acompanhar o uso de ferramentas de inteligência artificial para a escrita de trabalhos acadêmicos e para dirimir eventuais problemas éticos advindos do emprego de sistemas como esse chat de IPT. Décimo ponto, para finalizar, e eu acredito que esses pontos são muito úteis para o que vai ser falado aqui, que já são recomendações que vão emergindo desse seminário, essa comissão, essa mesma comissão que vai revisar o código de ética, poderá também ajudar a ampliar o debate na comunidade acadêmica sobre a evolução de novas tecnologias, seu uso e eventuais impactos no processo educacional, de modo a contribuir para o permanente esforço que a USP realiza para avançar como universidade, elevar o padrão de excelência de sua pesquisa, atualizar seus currículos e preparar estudantes e professores para lidar com as rápidas transformações do século XXI. São recomendações iniciais, como eu disse, eu já passo aqui, então, a palavra para a Dora, você que começa. Na nossa ordem, nós estamos seguindo a ordem do programa, então, é Dora, Virgílio, Naumar, o Valdir, Luciano e a Carla. Então, Dora, eu vou apresentar a Dora, o microfone eu te passo, nós temos outro microfone ali. A Dora é professora da Faculdade de Ciências e Tecnologias da PUC de São Paulo, fez estudos de pós-doutorado na COP da UFRJ e no Programa de Tecnologias e Inteligência e Design Digital da PUC de São Paulo. É graduada em Economia também pela PUC, é colunista de Inteligência Artificial, na Época Negócios e muito obrigado, Dora, pela sua presença aqui conosco. A nossa ideia é 10 minutos para cada um da mesa. A palavra é sua. Bom, boa tarde a todos. Você esqueceu de falar que eu fiz doutorado nessa instituição. Esqueci. Um detalhe. Não, tudo bem, sem problema. Desconta dos 10 minutos. A gente esqueceu. Bom, 10 minutos é realmente pouco tempo para um assunto tão complexo. Eu vou, eu não pensei que eu ia começar, eu vou abordar um pouco o chamado que foi feito hoje pela manhã pelo professor Ari, pelo professor Glauco e também reforçado pelo reitor na sua fala, na sua unidade de abertura em relação a como que a universidade poderia atuar, contribuir para a sociedade nesse debate que a gente está tendo que, na verdade, transcende o chat GPT, né? Tem vários. Nós estamos falando de inovação acelerada e que a todo momento não vamos ter outra. Agora o hype da vez é o chat GPT, mas já, daqui a pouco, vai outra. E como é que a gente enfrenta essa complexidade e velocidade do avanço da inteligência artificial? Eu, nas contribuições, assim, eu tenho, para organizar, eu tenho quatro propostas. Eu vi que eu sou a única que não sou da USP, que não tenho vínculo atual com a USP, mas eu queria apresentar quatro propostas que eu acho que respondem à convocação que foi feita como apresentada, que era o propósito do EBI. Bom, primeiro, parabéns, Eugênio, e todos que elaboraram esses dez pontos. Realmente, eu acho que estou plenamente de acordo, e todos são os pontos mais importantes que a gente tem que tratar diante desse desafio. Bom, primeiro, eu acho que a universidade, principalmente a USP, por ser a USP, a mais importante universidade do Brasil, eu acho que tem que assumir, seria recomendado que assumisse um papel protagonista nesse processo. E aí, eu começaria, um dos itens que foi citado, na revisão dos comitês de ética. Eu tenho aqui um rápido, não é nada um estudo, algumas eu levantei que na USP tem oito comitês de ética, sete ligados, não sei se está correto ou não, foi um levantamento que eu fiz, sete ligados à área de saúde. Então, isso não é só uma questão das universidades brasileiras. Stanford, por coincidência, tem também oito comitês de ética e sete ligados à área de saúde. O oitavo de Stanford, eu sinceramente não entendi o que faz. Eu tive recentemente, no primeiro semestre de 2022, eu tive uma pessoa que tinha acabado de defender a tese da UFRJ e apresentou, numa disciplina minha, o seu trabalho, que era desenvolvido na Politécnica, da UFRJ, um sistema aplicado à educação. E esse sistema foi validado pelo Comitê de Ética da Medicina. E a explicação da moça, da candidata, que se tornou já doutora, é que não tinha nenhum Comitê de Ética na UFRJ, apto a avaliar. Bom, aí fica, como é que um Comitê de Ética da Medicina avalia um trabalho da Politécnica aplicado à educação? Então, eu acho que essa questão de rever os Comitês de Ética, para mim, é estratégico, do ponto de vista da Universidade, da USP. Primeiro que ela vai, à medida que ela atualiza esses Comitês, sobre todos os pontos de vista, inclusive a composição, porque não adianta ter um Comitê de Ética da Poli, só de desenvolvedores de tecnologia que vão avaliar as pesquisas que estão sendo feitas na Poli de IA. Esse Comitê tem que ser diversificado, isso é uma série de pressupostos na participação e na priorização, porque esse é o grande desafio. E eu acho que isso vai servir de referência para outras universidades e também para a sociedade. Eu acho que isso dá legitimidade para a USP de ela poder fazer as críticas justas que estão sendo feitas pela comunidade acadêmica em relação às empresas, em relação ao governo, na ausência dos cuidados que deveriam ser tomados em relação a desenvolvimento e ao uso dessa tecnologia. Então, eu acho que nada como as legítimas de dizer que estamos trabalhando, criamos esses Comitês de Ética, com esses princípios, com essa forma, e isso é uma... Eu acho que vai resolvendo grande parte dos problemas. Bom, segunda proposta, que é a segunda sugestão, não é a proposta, estamos em uma assembleia, a segunda sugestão é que eu acho que eu estou acompanhando bem de perto o processo de regulamentação, tanto na Europa, nos Estados Unidos e também aqui no Brasil, e eu acho que eu gostaria imensamente de ver a USP engajada nessa discussão. Então, o último, o que nós temos, aparentemente amanhã vai ser definido o relator, do substitutivo que foi proposto, foi entregue dia 6 de dezembro passado, pela Comissão de Jurisdito do Senado, é um substitutivo, um projeto de lei com 48 artigos, na minha opinião, muitos são viáveis, e eu acho que o que está acontecendo, que eu tenho acompanhado, é que está sendo discutido pelas associações das empresas de tecnologia, e por grandes associações, como, por exemplo, a Febraban, sendo discutido e fazendo lobby para as mudanças que nos interessam. Eu acho que seria muito, muito, muito importante se a USP analisasse e tivesse uma posição, a USP, ainda mais que hoje, não só frente ao Senado, como frente ao próprio governo. Tem, por razões óbvias, tem todo o espaço para a USP procurar as instâncias apropriadas do governo e discutir, porque nós vamos ter um marco reliatório da inteligência artificial do Brasil e é muito importante que ele preserve o desenvolvimento e, ao mesmo tempo, ele mitigue as externalidades negativas. Então, acho que essa discussão, a USP entrar nessa discussão, o Fábio sabe que nós temos conversado muito sobre isso ao longo de esses anos por conta do C4AI, e eu acho que isso, para mim, é também uma urgência, como é que a USP se engaja nesse processo. Uma outra, eu sei que o meu tempo já vai estar esgotando, se já não esgotou, uma outra sugestão que eu também vejo, a Stanford fez um processo muito interessante que eu acho que a USP também poderia replicar alguma coisa semelhante. Uma das dificuldades no processo de regulamentação é o fato, é a simetria de conhecimento entre os legisladores, os reguladores e os desenvolvedores da tecnologia. Tem uma lacuna de conhecimento muito forte, porque, de fato, é uma tecnologia complexa. Então, o que a Stanford fez? Ele criou um seminário, chamado workshop, na verdade, de dois dias para assessores dos congressistas. Então, quando na primeira consulta pública foi feita na Câmara, a pessoa que é responsável pela área institucional do Google chegou a fazer essa proposta, chegou a ter essa consultada e eu acho que a USP poderia oferecer isso, montar um curso, workshop, seja o nome que for, que possa treinar, familiarizar, não é nem treinar, palavra errada, familiarizar os assessores dos parlamentares, principalmente aqueles diretamente envolvidos nesse processo de regulamentação, porque isso é muito sério, né? Do medida que a gente tiver uma regulamentação sofrível, a gente já vai ter a regulamentação, vai ser muito mais difícil de mudar. Então, eu acho que ao longo de 2023, que é a previsão que tramite no Senado, eu acho que esse é o momento da universidade contribuir para essa formação, contribuir nas discussões e eu acho que tinha mais um. Ah, bom, a outra eu acho que está incluída aí nos dez itens que é fomentar essa discussão, poderia, a revista da USP poderia fazer um dossiê só sobre esse assunto, acho que seria interessante, eu acho que existe uma expectativa da sociedade com relação a que é isso, a USP entre nesse debate não só dando o exemplo, criando, adquirindo legitimidade à medida que está implementando internamente essas discussões através dos comitês de ética e das outras ideias que o Eugênio listou, que são todas ótimas, mas também entre no debate que está acontecendo no âmbito do Senado, no âmbito da regulação e do governo, inclusive levar essa discussão para os órgãos máximos da educação, então, eu acho isso, para mim, parece fundamental, porque não adianta também a gente olhar para o âmbito da universidade e sair um arcadouço regulatório que prejudique as próprias questões que a gente está levantando como positivas. Então, para começar, é isso. Obrigada. Dora, muito obrigado. Muito obrigado. A gente passa, então, a palavra para o Virgílio Almeida. eu também vou ler algumas notas biográficas aqui de apresentação do Virgílio, coisa bem sucinta. Ele é titular da Cátedra Oscar Sala, aqui no Instituto de Estudos Avançados, membro da Academia Brasileira de Ciências e professor titular de Ciência da Computação na UFMG. É membro da Academy of Science of Developing World, e foi professor associado do Berkman Klein Center da Universidade de Harvard e secretário de Estado de Política de Informática no Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Ciência e Tecnologia, MCTI, governo Dilma. Governo Dilma. Então, é isso. Virgílio, muito obrigado, a palavra é sua. Obrigado, Alô? Tá certo, né? Obrigado, Gênero, pela apresentação, pela introdução, né? E queria agradecer, né, o IEA por esse, por esse, pelo convite, por esse evento que teve tantas opiniões importantes e relevantes para se, é, dar uma forma para esse evento, para esse desafio, para essa onda tecnológica do teatro de GPP, né? Eu vou apresentar algumas ideias que coincidem com os princípios formulados pelo Eugênio, embora eu não sabia, tá? E também com pontos levantados pelo Fábio, pelo reitor e pela secretária da SESU, né? Então, eu acho que, na verdade, as visões são diferentes, as formações são diferentes, mas há uma convergência de ideias, de pontos fundamentais. Eu vou pedir ali os nossos amigos do audiovisual, então eu vou, basicamente, eu vou mostrar riscos e governança, tá? Sobre o chefe de GPP. Próximo, por favor. Então, em termos de oportunidades, eu acho que é importante discutir aqui como que o impacto do chefe de GPP nas áreas principais de uma universidade, que são ensino, pesquisa, extensão, e aprendizagem, né? É importante mostrar também como que o chefe de GPP se encaixa numa perspectiva de formação de recurso humano no futuro. Essa tem que ser uma preocupação de uma universidade que olha pra frente. O próximo, por favor. Outro ponto que eu não mencionei é claramente um tema multidisciplinar. Ele envolve a computação, o direito, a engenharia, a filosofia, ciências sociais, ciências humanas. Eu vou mostrar alguns aspectos. Quais são as oportunidades? Eu não vou passar por todos ali, mas um ponto que eu queria mostrar, queria chamar a atenção. Há uma oportunidade de capacitar os estudantes que vão pra frente tornar-se profissionais ao convívio humano robôs, humano-máquio. Esse convívio tem que ser ensinado, ele não vai surgir naturalmente. E esse é um papel de uma universidade de porte feita a USP, né? E aí as oportunidades já são múltiplas, né? As consultorias já estão contratando gente com conhecimento do chat GBT, as empresas, enfim, eu não preciso entrar nesse ponto. Mas esse primeiro ponto, ensinar o convívio humanos, robôs, e como tornar esse convívio uma relação mútua de colaboração. O próximo, por favor. Quais são os riscos éticos e sociais de uma maneira bem sucinta? O primeiro é, já foi falado aqui, o Fábio falou, o Glauco falou, é o problema da veracidade das informações. É um grande desafio, não resolvido ainda. Mas tem outros aspectos interessantes que eu gostaria de chamar a atenção. O primeiro é o impacto sobre o mercado de trabalho. Num país feito nosso, onde há uma desigualdade muito grande, há uma grande força de trabalho muito pouco qualificada, ele vai entrar eliminando empregos nas camadas mais baixas de emprego. Então, por exemplo, um exemplo ali, o Brasil tem 1.4 milhão de trabalhadores, mulheres em sua maioria, em call centers. Elas vão ser substituídas. Então, o chat GPT vai fazer com muito mais facilidade e com a linguagem muito mais adequada. Outro ponto que já foi mencionado, eu não vou insistir, é a questão da preocupação ética sobre plágio e autoria. Mas tem pontos que tocam as instituições como as nossas, que é o risco de enfraquecimento de instituições tradicionalmente vinculadas à produção de informações e conteúdo. O que é a universidade? O papel da universidade formando gente é disseminadora de conteúdo, de conhecimento e isso vai ficar poluído pela rapidez e pela quantidade de informação gerada pelo chat GPT. Um outro ponto que eu vejo como importante nessa discussão é a possibilidade de enrijecimento de uma fonte privada de informação que é potencialmente enviesada e raramente submetida a questionamentos públicos, políticos e a verificação. Foi falado aqui, não é um chat GPT, alguém falou, o Glauco falou, é um closed, aliás, não é um open AI, é o closed AI, né? E é isso, é isso que nós precisamos pensar também. Então, e tem mais um ponto aqui, né? É facílimo gerar textos bacanas, convincentes. Isso vai alterar o espaço público de discussão com um grande impacto nos regimes democráticos. Vou dar um exemplo concreto, para não achar que eu estou falando de coisas, é, abre-se uma consulta pública sobre um determinado tema, no Senado, na Câmara, eu disparo o chat GPT para ir lá e fazer minhas contribuições. Vão ser contribuições aparentemente muito bem escritas, bem-vindas e fazendo o contexto adequado. Mas, nisso, eu reduzo o papel da discussão pública. Então, esse é um outro problema. Vamos lá, mais um rapidinho aqui, gente, o Eugênio já está me olhando ali para acabar, né? Vamos lá, próximo, por favor. Outro ponto fundamental, eu tenho trabalhado com um grupo de colegas da ciência política. Então, essas discussões estão muito influenciadas por isso. Por exemplo, teorias democráticas, eu sou de um departamento de computação, tá, gente? Eu sou da Universidade e eles chamam de desumanos. E eu tenho que procurar trabalhar com os humanos, né? Então, as teorias democráticas fizeram um movimento no sentido de reconhecer que não bastava poder se expressar. É preciso ser ouvido. E ser ouvido, onde você tem um chat de GPT que gera discursos muito bem feitos, numa quantidade ilimitada, numa rapidez astronômica, vai reduzir a capacidade de ser ouvido. Então, essas são algumas preocupações que eu diria ético-sociais. Depois eu vou deixar aqui, as questões estão ali, né? Por exemplo, a última questão ali. Como lidar com uma esfera pública tomada por linguagens sintéticas que podem não expressar as opiniões de grupos? Por exemplo, se começa a expressar um radicalismo extremo de direita, um golpe de Estado. E aí, quem é responsável por isso? Próximo, por favor. Oportunidade de pesquisa. Então, nós já falamos ensino, formação de pessoal para o futuro, oportunidade de pesquisa. São muitas. Olha ali. Até tirei de um professor da NYU, de psicologia, mas é interessante isso. Esses sistemas não têm entendimento ético do mundo, não têm o senso de verdade e não são confiáveis. Então, isso aí abriu para mim as oportunidades de pesquisa. Qualquer um desses pontos que eu pegar é uma oportunidade de pesquisa. Questões mais imediatas. Falta de transparência, desenvolver métodos para melhorar a qualidade e o tamanho dos conjuntos de dados de treinamento, desenvolver regras de responsabilidade sobre os resultados, investir nessas grandes modelos de linguagem para que se tornem verdadeiramente abertos, eventualmente situados no sul global. Próximo. Vou acabar. Próximo, por favor. Esqueci de falar para ele lá. Então, mostrei riscos. Como é que se trata isso? Trata-se isso com mecanismo para minimizar os riscos. regulação, legislação, princípios de uso e regras e políticas das instituições. Nessa hierarquia. Regulação é importante, mas vai demorar. Regular um fluxo tecnológico é muito difícil. É a água passando por cima dos tijolinhos que você põe lá embaixo para regular. Tem dois meses que o chat de GPT virou na moda. Quem disse que não vai ter uma outra moda? Então, regular isso por legislação, isso vai demorar. Vamos lá. Próximo, por favor. E outro problema. A governança desse sistema chamado de agenerativos, feito o Fargo mencionou, ela é diferente do sistema de inteligência artificial até então usado. Dois exemplos. O sistema de inteligência artificial até então usado pelo Google, pela Microsoft, pelo Facebook, eles tinham um dono. Você usava, por exemplo, a recomendação, usava os algoritmos de tradução, mas você não interferia nesse algoritmo. Eu posso, no máximo, tentar burlar uma recomendação com um comportamento, mas o chat de GPT não. Ele é de uso geral e eu faço com ele o que eu quiser. Então, como pensar isso? Então, olha, eu pus lá. Um IAD, a diferença é que o chat de GPT é um IAD de uso geral que pode ser usado para qualquer propósito, bons ou maus. Próximo, por favor. Eu estou acabando. Exemplos. Então, eu falei, primeiro, governança. Segundo, eu falei, nem sei mais, dos princípios gerais. Aqui, como é que as instituições estão usando o chat de GPT? Por exemplo, dois exemplos, três exemplos. As revistas de publicação científica, o Science. Resumos criados por chat de GPT, submetidos, foram detectados em apenas 60% dos casos submetidos. O teste foi feito. Ou seja, o chat de GPT passa. O que é feito? Você vai ter que basear em códigos de honra, no contexto dos autores, sabendo que eles têm que ser o responsável. Então, por exemplo, o fundamento da Science, o trabalho tem que ser original. Original significa que ele tem que ter a contribuição da pessoa que vai ser, inclusive, responsável. Na Wired, a mesma coisa. Não publicamos histórias com testes gerados por IA. Mas, aqui já começa a abrir uma porta. Podemos tentar usar o IA, aí o chat de GPT, para sugerir manchetes ou textos para postagens curtas em redes sociais. Então, eles, tanto, mas não trocam, né? Não entra, mas vamos fazer devagarzinho aqui, a gente vê como é que isso entra. Próximo, por favor. O PNAS, que é outra revista de muito prestígio, o Procídio de Nova Internacional da Academia do Science, também proíbe, mas também abre certas possibilidades. O software não pode ser listado como autor, porque não atende os critérios de autoria e não pode compartilhar a responsabilidade pelo artigo ou pelas ideias. Próximo, por favor. E aí já o último, Eugênio. Então, e como que as instituições de ensino estão fazendo? Os alunos têm que contribuir, têm que usar isso, porque vai ser chave para a formação deles, para eles usarem para aprimoramento. Mas eles têm que mostrar como que eles usaram, por que que eles usaram, por que que eu estou usando o IA, por que eu deixei para fazer na última hora e no meu tempo? Pode ser uma razão, eu posso não gostar dessa razão. Mas eu tenho que ter, eu acho, essa ideia é interessante, algumas vezes, um dossiê atribuído ao trabalho prático, ao ensaio, explicando por que que eu usei, em quais sessões que ele fez, qual contribuição, porque eu vou ter que tratar isso. Mas tem um ponto importante que eu acho que Eugênio não mencionou. Os professores têm que ser treinados em chat de GTP. Você mencionou isso? Pois é, se eles não são treinados, como é que eles vão corrigir alguma coisa? Como é que eles vão saber o que que veio? Se eles não vão saber nem usar os detectores de texto gerado. Então, essa formação do chat de GTP passa simultaneamente ou até prioritariamente sobre os alunos, dos professores. Próximo é o último, eu acho. Alguns países, cheguei em governança geral, alguns países estão usando exemplos de regulação. A China, por exemplo, tem um exemplo. Eu tenho que ter dois elementos chaves, gerenciamento e conteúdo, os textos sintéticos, os vídeos sintéticos, as imagens sintéticas têm que ser claramente identificadas para quem vai usar, que elas foram de gerações sintéticas. Se não tiver, e aí é uma legislação do Comitê de Administração do Ciberespaço da China. O próximo e é o último, por favor. Próximo, por favor. Não, volta um, e acabou. Desafios do Futuro, esse seminário do IEA vai nessa direção. Então, eu peguei um trecho da assessora do presidente Biden para a ciência e tecnologia, que é uma professora de Princeton, do Instituto de Estudos Avançados, da área de Ciências Sociais, a Alondra Nelson. E ela fala o seguinte, a nova ciência e tecnologia são dinâmicas, de uso duplo, comercial, não comercial, militar, civil, de uso duplo, e ultrapassarão a regulamentação. Elas vão muito mais rápido que a regulamentação. É um recurso, não um bug da inovação, andar na frente da regulamentação. Os formuladores de políticas não devem se esforçar, como o que o Eugênio falou, para manter a tecnologia constante. Não deve impedir os alunos de ter acesso a isso. O que pode ser mantido constante e que deve é um firme compromisso com os direitos fundamentais. Então, a pergunta que eu faço para concluir é, essas dez propostas que o Eugênio mencionou, elas preservam os direitos fundamentais, preservam os direitos humanos? Essa é uma questão chave nessa história. E eu acho que é isso. Obrigado. Virgílio, muito obrigado. Eu sei que já está fervilhando na cabeça de vocês que acompanham aí de longe e das pessoas presentes uma série de questões. Eu agradeço muito pela observância dos dez minutos que são cruciais para nós. Eu passo a palavra em seguida, então, e reitero que as apresentações das pessoas aqui são muito sucintas. Elas são apresentações em três linhas, quatro linhas. Essas pessoas aqui têm dois tomos de currículo cada um. Então, nós estamos reduzindo. Vou apresentar o Naumar de Almeida Filho, titular da Cátedra de Educação Básica do IEA, é professor titular de Epidemiologia na UFBA, na Federal da Bahia. Foi professor visitante na Universidade da Carolina do Norte, na Universidade de Berkeley, na Califórnia, e na Universidade de Monreal, e na Universidade de Harvard. Naumar, a palavra é sua, muito obrigado. Bom, obrigado, Eugênio. Queria agradecer o convite, parabenizar o IEA pela iniciativa. Eu posso até dizer que atrasou um pouquinho, a gente podia já estar, há um mês atrás, começando a discutir esse tema. Eu, só para compartilhar com vocês, numa perspectiva até um pouco diferente do que tanto Dora quanto Virgílio trouxeram, vou contar em cinco minutos um dos meus contatos mais interessantes com o... Eu não sei se é ele, é ela, com esse ser, chamado o chat GPT. Eu perguntei isso aqui que eu estou mostrando, pedi para revisar a história dos institutos de estudos avançados nas universidades modernas. Viu, Ari? O texto que saiu, e eu posso depois compartilhar com vocês, está aqui, é muito bom. Assim, no nível de um jornalismo científico de altíssima qualidade, muito bem escrito, aí eu perguntei, e a história dos institutos de estudos avançados no Brasil? Também muito bom. Olha aqui, é o Instituto de Estudos Avançados da USP, fundado em 1962, confere. Então errou. 86. Então, olha aí, é um erro. Mas o texto, está bem, aí fala de Campinas, erra também o de Minas, que não chama de estudos avançados transdisciplinares. Aí tudo bem. Pois bem, aí eu perguntei, e olhem que interessante, quem tem estudado a história dos institutos? Aí ele me dá, é uma maneira de você bulir com ele e não pedir fontes, porque se você pedir fontes, ele vai dizer que não pode, não tem. Aí eu perguntei, quem tem estudado? Me apresentou, George D. E. Philipson, no seu livro, The Institute for Advanced Studies, History and Contributions. Como está aí, vocês estão vendo o diálogo. Mary Jo Nye, uma historiadora da ciência, escreveu extensivamente sobre a história dos IEAs, incluindo no seu livro, Before Big Science, The Pursuit of Models, Modern Chemistry and Physics. Depois, Helga Nowatjian, socióloga da ciência, no seu livro, The Cunning of Uncertainty. E. Philippe Sormani, é um historiador da ciência que escreveu sobre a história dos IEAs no Brasil, no seu livro, Institutos de Estudos Avançados no Brasil. Ele faz uma história detalhada e tal. Aí eu perguntei, Nadexa, quem estudou a história dos institutos no Brasil? Primeira citação, Philippe Sormani, Ricardo Weisbord, Luísa Massarani, Marta Rovai e os títulos dos livros. E aí eu fiz, como eu falei de manhã, uma busca nesses buscadores existentes, e com algum conhecimento, checando as informações. E só para mostrar a vocês, esse George D. Philippson não tem referência nenhuma em lugar nenhum. Nade tem, Mary Jo Nade, o livro é Before Big Science, mas não tem nenhuma citação a Institutos de Estudos Avançados nesse livro Before Big Science. O Philippe Sormani, esse é mais interessante, porque eu, quando eu fui buscar na história dos IEAs no Brasil, dá uma ficha do Filipe Sormani, que inclusive o Filipe Sormani esteve no Brasil, segundo ele, no Instituto de Estudos Avançados, e foi professor e escreveu extensivamente. Eu fui procurar o Filipe Sormani, de fato, ele existe, mas não escreveu nada sobre a história de Institutos Avançados e muito menos no Brasil. E aqui a informação que ele dá, inclusive trabalhou durante muitos anos em várias instituições brasileiras. O Ricardo, eu conheço o Ricardo Weisbos, é do, da Fundação Oswaldo Cruz, é um historiador de ciência no Brasil, tem a Luísa Massarani também. Agora, o do Ricardo é curioso que o chat GPT atribui um livro que eu fiquei super curioso pelo livro. O livro chama-se, olhem aqui, O Efeito Pinóquio, Estudos Avançados e a Política Cultural no Brasil. O Ricardo nunca escreveu esse livro, aí eu fui procurar, não existe esse livro, e eu acho que está precisando ter esse livro, porque o título é fantástico. Chat GPT, O Nariz de Pinóquio, etc. Pois bem, a súmula disso, eu já estou me encaminhando para finalizar. Aliás, eu tenho já algumas semanas, teve um dia que fiquei até de madrugada me distraindo, conversando, realmente é fantástico. E tem algo que o Fábio falou, é esse, esse, essa, este, esse ser, aí foi educado para não dizer não a ninguém. Ele pede desculpas. Aí toda hora eu dizia assim, Filipe Sormani nunca escreveu isso. Aí ele disse, me desculpe, é um equívoco. Mas, aí diz uma outra coisa que é mais ensandecida sobre o Filipe Sormani. Pois bem, o que eu fiz, me permitam aqui, vou interromper aqui esse compartilhamento, para abrir um outro compartilhamento, e também, eu fiz esse diapositivo entre, na hora do almoço, depois da fala de Fábio. Fábio me deu a impressão, e aí eu quero até conferir com você, de que essa caixa opaca, para não chamar caixa preta, nem black box, essa caixa opaca, faz coisas que quem programou, quem concebeu, não tem controle sobre. Quer dizer, uma vez lançou, está ali. E aí, é um desafio para a gente, e não é somente um desafio para o sistema educacional, mas para o próprio sistema de pesquisa, criar métodos para investigar esse não ponderado, ou não previsto, esse algo que vai aparecer. E aí, eu juntei essas duas semanas de conversas, e imaginei que é possível a gente identificar padrões para o estabelecimento daquelas proposições que parecem tão verdadeiras, são convincentes, que são afirmativas. E ele só nega depois que você enfrenta e diz, não, aí ele vai e pede desculpas, me desculpe, foi um equívoco, mas agora e tal. De manhã, eu mencionei rapidamente aquele cheque que eu fiz, de algo que eu escrevi e que ele atribuiu a um outro autor. O outro autor existe, é uma figura, fez um estudo fantástico sobre o tempo e a técnica, o Bernard Stiegler, o Bernard Stiegler, que é francês. agora ele nunca escreveu A Noite da Verdade. Eu falei que era um filme, aí eu comecei a perguntar, buscar, como será que ele tinha feito essa associação? Porque não é uma associação simples, é muito criativa. E aí a primeira hipótese que eu trabalhei é que, pelo que encontrei, duas páginas, vejam que se achar somente duas páginas que faz coincidir Bernard Stiegler com A Noite da Verdade, é muito pouco nesse mar de informação. Para ser somente duas páginas, uma delas foi uma tese de doutorado sobre cinema, que o Bernard Stiegler estava citado na bibliografia e tinha uma análise do filme. E a outra página foi um blog em que, absolutamente, fortuitamente, porque os blogs vão lançando os posts, e os outros vão ficando para trás, então ficou na mesma página um comentário sobre Bernard Stiegler e outro comentário sobre o filme, para os dois únicos lugares que eu achei. Aí a hipótese é, por uma questão de contiguidade, porque estava na mesma página, a máquina juntou os dois. Algumas dessas explorações que eu mostrei com vocês têm um sequenciamento claro. Entra a Rovai porque ela trabalha no mesmo lugar que trabalha o Ricardo. É que, como ele citou um, o sequenciamento, citou o outro da mesma instituição. Fábio tem razão, tem uma análise de correspondência. Então, não é tão inocente e não tem nenhuma aleatoriedade desse processo quando ele não tem os elementos da probabilidade para fazer o algoritmo coincidir. E aí, tem um elemento de semelhança. Aí é mais difícil de lidar porque até o próprio conceito de semelhança ou similitude tem a ver com é parecido com e o julgamento de familiaridade, parecência por familiaridade, é um julgamento que é difícil de ser automatizado. E, por último, eu acho que tem a aleatoriedade. quando ele não encontra forma de juntar, joga o que acontece. Sempre na mesma linguagem, convincente, bem estruturada, muito bem feita. Então, eu acho, Fábio, que pode ser interessante a gente etnografar as produções nesse embate, nessa relação homem-máquina que está sendo construída sob nossos olhos, embaixo dos nossos narizes, nesse nosso momento. foi isso que eu pensei, acho que pode ser interessante para a gente avançar na discussão. Naumar, muito obrigado, muito obrigado. Eu já passo a palavra para o Valdir, mas eu gostaria antes só de fazer uma nota de rodapé. Num livro antigo do Ferdinando Saussure, o linguista, aparece lá qualquer um que crie uma língua e a coloque em circulação, perde o controle sobre ela. Ponto, fim da citação. Valdir Heitor Barzotto, professor titular e atualmente vice-diretor da Faculdade de Educação da USP. É presidente de honra da Associação Internacional de Pesquisa em Graduação em Pedagogia, foi presidente da CCINT e USP. Outra sigla que eu não sei desfrar, é aqui da USP, mas CCINT é o quê? A Comissão de Internacionalização da Faculdade de Educação. Isso. Pode pular essa parte, porque eu prefiro usar esse tempo para falar do que... Não, é, mas não está contando o tempo. Esse aqui é... Ah, tá bom, mas é... Isso aí é mais para o parecerista do CNPq. É, mas essas siglas, essas são... E realizou estudos de pós-doutorado na Universidade Paris 8. Valdir, muito obrigado, a palavra é sua. Muito obrigado. Eu agradeço muito o convite que foi feito à direção da Faculdade de Educação e agradeço à diretora, a Lota Boto, por ter me confiado nessa tarefa de falar aqui, mas pelo fato de que eu sou especializado no ensino de leitura e de escrita e ministro na Faculdade de Educação, tanto para a graduação quanto para pós-disciplinas que tematizam a escrita acadêmica. Então, de algum modo, essa fala não representa o pensamento da Faculdade de Educação, mas sim de um grupo que tem aí, junto comigo, há mais de 30 anos, pesquisado o ensino da leitura e da escrita. Eu vou pular bastante, você também pode me cortar quando quiser, viu, hoje, porque eu vou tentar falar nos 10 minutos, vou deixar os agradecimentos aos colegas aqui de lado. e quero dizer que pessoalmente eu gostaria de representar aqui as pessoas que não estão nem fascinadas e nem temerosas com o chat GPT para usar os dois termos que o jornal da USP usou ontem. De algum modo, eu distoio um pouco, a gente olha e fala, bom, já usamos GIS, retroprojetor, miniógrafo, cadeiras de todos os tipos na sala de aula, agora tem isso aí, vamos sofrer cursos e mais cursos para sermos treinados, como disse o colega, mas é algo que está aí, não é para correr, não é para ter medo, não é para negar, não é para nada. Além de pesquisar e publicar, a gente criou, lá na década de 90, um movimento que defende o direito de todas as pessoas que ingressam na universidade de pesquisar e defender por escrito o resultado da sua pesquisa. e quando nós chegamos pelo meados da década de 90 e percebemos que a CAPES vinha, principalmente a CAPES, vinha exigindo cada vez mais publicação, como a gente trabalhava com a escrita e sabia o que significava o tempo da leitura e da escrita, nós percebemos que isso não daria boa coisa e criamos um seminário chamado Leitura e Produção no Ensino Superior, em 99, que agora circula mundo afora por causa da época da internacionalização e aí, esse seminário ele é movido por uma pergunta, o que é isso que a universidade coloca à disposição da comunidade e chama de conhecimento? E aí, nós chamamos profissionais de todas as áreas para refletir com a gente como é que ele passa da leitura para a produção de alguma coisa e o que vai para a comunidade com o nome de conhecimento. E foi na abertura de um desses eventos em 2009 que eu pude fazer um alerta que retorna agora. Eu dizia lá em 2009 que quando a comunidade que paga 27% de imposto ou mais para nos manter aqui dentro começasse a perceber um pouco melhor o que era a nossa produção, essa comunidade ia cobrar a partir dos seus referenciais. o porteiro do seu prédio não vai entrar na universidade fazer mestrado, doutorado para entender todo o mecanismo. Ele vai questionar a partir das informações que ele tem ou de que alguém dá para ele. Bom, quando nós vimos aí o movimento de negação da ciência eu começo a receber e-mail colegas me procuram ah, professor o senhor falou isso em 2009 lembra que o senhor falou em 2009? E, bom, é isso, né? O que a gente dizia lá? Desde meados da década de 90 o ensino da leitura e da escrita na escola e eu incluo universidade como escola também passa a ser um trabalho que leva ao reconhecimento de características de textos e reprodução dessas características de textos com muita sorte reprodução de algumas ideias de algum conteúdo que está ali e isso me deu oportunidade de falar com os meus alunos de metodologia do ensino de língua portuguesa que se a escola tem essa perspectiva para ensinar e nós defendemos e depois a universidade adota eu sugeri que o artigo é o gênero por excelência então nós vamos ter em breve uma máquina em condições de fazer isso e por isso eu estou aqui de novo para dizer nós avisamos nós avisamos aquela perspectiva repito calcada no reconhecimento de características e de conteúdos e a junção disso tudo com algum não é tanto como dissemos acima etc se é isso que desde o início da escolarização até a universidade a gente aceita então não tem por que temer a máquina a máquina a gente já sabia que ia fazer até porque colegas nossos da área de linguagem já há mais de 30 anos participam aqui ali de projetos que visam construir revisor de texto verificar se a máquina pode falar ou não pode então a gente tem essas informações e por isso nós recomendamos principalmente para os professores de português que agora vão ter que ser treinados para aprender lidar com isso que fiquem calmos vocês vão ter um curso vão sair alguns dias lá da frente daquelas turmas de 40 50 alunos você não vai ter que resolver o problema da menina que menstruou e não tem um kit para menstruar saudavelmente você vai ficar ali relaxando e se divertindo com as pessoas que entendem todo o dia se vão explicar para você vai ser legal vai ser interessante mas principalmente para quem fez letras continue fazendo o seu trabalho eu também tinha preparado alguns exemplos mas eu não vou ler só vou relatar um dos colegas perguntou português é a língua materna dos angolanos e a resposta é sim e daí vem um blá 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 típico do que se escreve sobre Angola hoje que não está correto mas é o correto para a universidade eu tenho vários alunos que estudam como é que se dá o ensino como é que se dá não o que que governos e acadêmicos dizem sobre o ensino de português em Angola Moçambique Timor etc bom o que se diz é isso não está bom não está legal mas olha a língua materna é sim dos angolanos e tal e quando faz a mesma pergunta para o Brasil responde não por quê? porque no Brasil tem mais estudos acumulados dizendo olha presta atenção tem indígena que ainda não fala diretamente português tem colônias de imigrantes etc a diferença é que na resposta dada para o Brasil fala das línguas de imigração trazidas pelos imigrantes esse segundo parágrafo talvez seja mais difícil de vir a acontecer um dia em Angola o primeiro sim porque pode acumular estudos dizendo não tem muita gente aqui em Angola que ainda fala língua local e depois aprende português na escola mas não conheço o suficiente mas talvez não tenha um fluxo de imigração como tem no Brasil então esse segundo parágrafo não vai aparecer mas este é o texto que passa na universidade na universidade não cansa de dizer a mesma coisa sobre isso tem muito pouco pouca busca lá no local para acompanhar a pessoa eu leio um texto que diz a língua é assim ou é assado e eu repito isso eu não vou necessariamente para a comunidade e às vezes quando eu vou eu estou tão tomado por estas coisas que eu li que eu confirmo que eu li mesmo olhando para uma coisa que diz ao contrário outro exemplo que eu achei muito importante também fornecido por um colega o André Mesquita ele pega o texto escrito pelo gerente de marketing em uma das cooperativas agrícolas lá do sul que estava usando o trabalho análogo a mão de obra escrava e ele escreve esse gerente de marketing escreve um texto horroroso do ponto de vista da ética e critica quem está errando ao associar o uso de mão de obra similar à escravidão a cooperativa diretamente ele está tentando dizer que é uma leitura errada atribuir a vinícola e não a terceirizada e aí o youtuber coloca o mesmo texto do gerente de marketing no chat GPT e pede uma reescrita acrescentando os elementos para melhorar o texto e o que é que o chat faz ele insere ali frases do tipo lamentamos profundamente o ocorrido estamos tomando todas as medidas necessárias para garantir que isso não se repita nós não toleramos e nunca toleramos ele injeta essas frases lá o texto fica correto e agrada inclusive aos acadêmicos e agrada a nós que votamos nos mesmos políticos que sempre dizem isso mas não necessariamente buscam solução para o problema o que me incomoda aqui não é a capacidade do planejador fazer com que a máquina diga isso o que me incomoda é que o youtuber neste vídeo que eu vi basicamente ele concorda que esse segundo texto é bom porque ele toma a palavra como ato declarou-se aqui reiteramos nosso compromisso com a ética e responsabilidade social ele toma essa declaração como ação no mundo real e é isso que nós esperamos nós tivemos um político recentemente que só não emplacou de fato para uma segunda eleição porque não soube fazer esse papel não soube vir e dizer estamos fazendo todos os esforços para enviar as vacinas no tempo adequado para Manaus ele não conseguiu não estava aparatado para dizer isso e por isso ele foi rejeitado não necessariamente por uma ideologia toda que ele representa isso tem nos incomodado há muito tempo o que nós temos feito nós temos feito uma uma gestão do ensino de língua portuguesa que leva a produção de textos que agora os alimentadores deste programa deste sistema não sei o que estão conseguindo fazer imitar então para nós o problema é anterior e aí as recomendações que eu vou fazer para ser rápido passam por uma questão que é anterior ao uso ou não uso porque não tem como não usar alguém pode resistir um pouco como resistiu a tantas outras coisas mas vai usar não tem jeito a força da empresa produtora disso é tão grande que você não tem como escartar não tem jeito a primeira pergunta eu estou pegando as perguntas que estão lá no programa quais os impactos nos processos de ensino e aprendizagem peguei um impacto negativo pode ser o de consolidar ainda mais um conhecimento que já é hegemônico vejam as duas perguntas feitas sobre língua portuguesa em Angola ou no Brasil pesquisadores podem tomá-las como assentadas e de fato são assentadas hoje e não buscar mais novas respostas pode perpetuar uma trava no conhecimento que já vem sendo um risco desde antes da inteligência artificial ter essa força toda em função do que a gente vem constatando na produção acadêmica nós comparamos não dá tempo de mostrar aqui precisaria de muito tempo nós comparamos textos do chat com texto acadêmico mas nós temos textos de 30 anos atrás que segue a mesma estrutura você compara um com o outro e às vezes o mesmo pesquisador você pega 4, 5, 6 textos deles e eles são iguais tudo que o Nalmar falou na segunda parte da fala dele de como é que o procedimento que a máquina faz nós já constatamos isso no texto de pessoas humanas que tem um bom currículo que publica bastante ou que publica pouco mas a gente vê olha para o texto Ribeiro afirma que o Foucault disse tal eu tiro o Foucault disse tal e atribuo o que o Foucault disse para o Ribeiro isso é super batido em todas as áreas então a máquina está fazendo aquilo que o programador aprendeu que deve ser um texto bom para a universidade como que as universidades devem então lidar com essas inovações a recomendação número 1 eu diria é aconselhável não tratar o chat GPT ou qualquer outro dispositivo como um sujeito como se fosse uma pessoa isso já foi dito aqui hoje e gostaria que o documento reafirmasse isso esta coisa não é uma pessoa então não dá para comparar olha ele ele não tem emoções e o ser humano tem não cabe esse tipo de de recomendação e também não cabe dizer o chat GPT escreve o chat GPT consegue não pessoa dona de uma empresa contratou um programador que leva a fazer isso não é para confundir as pessoas de que isto aqui é um ser humano nos textos que estamos lendo na mídia o tempo inteiro a gente vê isso dar características humanas para esta coisa recomendação 2 vamos na universidade é um desafio enfrentar o modelo de texto que vem sendo legitimado nos últimos anos vamos discutir com a CAPES que a avaliação não é porque eu botei meu nome e o meu mini currículo lá no final do livro mas é pelo tipo de texto que eu escrevi vamos discutir a sério na universidade que não é só número de textos que se confunde com conhecimento vamos aprender a separar texto de conhecimento porque as vezes a gente prolifera textos e mais textos que não necessariamente trazem um novo conhecimento e não é a declaração do parecerista de que o texto é original que faz do texto original vamos inserir nos critérios de avaliação a busca de indícios de que aquele autor tem algum compromisso com fazer avançar o conhecimento ou vamos manter a ideia de que um texto mais outro texto mais outro texto é um acúmulo de conhecimento acúmulo de texto não é acúmulo de conhecimento do nosso ponto de vista como enfrentar as questões éticas derivadas de suas respostas e de seu uso primeiro é preciso enfrentar as questões éticas relacionadas ao uso de textos em geral se ele é obtido por meio de uma ferramenta de inteligência artificial de um livro na biblioteca ou da mão de obra do seu aluno é indiferente nós temos que discutir um princípio ético no uso de textos seja ele feito por quem for isso é uma discussão que ainda é carente na universidade e não se trata apenas de divulgar dispositivos para detectar plágio porque se o autor alinhou várias citações com sobrenome ano e página mas ele não fez nada para que essas citações funcionem no sentido de levar a dizer alguma coisa a mais na sua pesquisa isso não tem diferença de plágio só está formalmente correto mas não é necessariamente produção de conhecimento segundo modo de enfrentar as questões éticas que se coloca então como critério a busca nos textos desta compromisso com a humanidade de fazer avançar o conhecimento terceiro não tratem as regiões postas à margem com preconceito a história da humanidade mostra que seres humanos podem aprender e produzir soluções em todos os pontos geográficos os textos que eu andei lendo eles são muito efetivos em dizer isso em algumas regiões a gente não pode produzir tem que tomar mais cuidado e principalmente tratar o professor como alguém que não sabe isso a gente já conhece os professores já conhecem toda e qualquer coisa nova que aparecer o professor é tratado com preconceito ele não é um ser considerado capaz de entender isso sozinho ou com os jovens que são muito mais antenados na tecnologia e aí ele deverá ser submetido o tempo inteiro a treinamentos e cursos e etc precisamos encontrar uma outra forma de trabalhar junto com as escolas para que o trabalho seja produtivo senão o professor vai continuar fazendo o que ele sempre fez ele olha mais um intelectual mais um funcionário de ONG vindo aqui ensinar como resolver o problema mas ele não sabe de fato onde está essa escola o que essa escola faz quem são essas crianças então isso também já cansou obrigado não quero te cortar não né você também também ah tá muito obrigado muito muito obrigado Waldir eu já passo então a palavra para o Luciano de Dian Pietri que é assessor da pró-reitoria de pós-graduação tem livre docência pela USP é professor associado da escola de arte ciências e humanidades da USP e orientador de pós-graduação em sistemas de informação na IACH muito obrigado Luciano palavra é sua a gente tem tentado os 10 minutos aí tá muito obrigado queria agradecer não só em nome da pró-reitoria de pós-graduação né ao IEA que organizou esse evento a todos que aceitaram o convite e em especial a todos que estão aqui assistindo presencialmente online nem todos sabem mas no começo do ano a gente foi desafiado pela reitoria justamente discutir isso né discutir o chat GPT e a IA como um todo dentro da universidade e formar essas diretrizes e então é um prazer enorme estar aqui com tanta gente especializada e ouvindo tantas perguntas pertinentes pra gente justamente discutir isso pra poder criar essas novas diretrizes que é um desafio nosso é um desafio que a gente comprou porque a gente entende que a USP precisa disso e a sociedade brasileira precisa disso e a USP pode colaborar nesse contexto eu sou da área de ciência da computação sou formado em ciência da computação graduação e doutorado e trabalho tenho pesquisas dentro da área de inteligência artificial e como já bem comentado aqui ao longo do dia tem vários desafios aqui de inteligência artificial explicável de justiça algorítmica que são desafios enormes mas são desafios que nessa minha fala eu vou deixar um pouquinho de lado porque justamente eu estou aqui em nome da pró-reitoria de pós-graduação pra gente falar como que isso se encaixa na sala de aula lógico a questão de justiça e a questão de inteligência artificial explicável tem tudo a ver com isso também com como nossos alunos vão usar esses sistemas e tem toda a questão ética que acabou de ser mencionada que é super relevante pra além do chat GPT ou pra além do uso de qualquer inteligência artificial então nesse contexto o primeiro cuidado grande que a gente tem que pensar enfim que eu estou pensando do ponto de vista da pós-graduação é que a gente tem que relembrar sempre é um ato contínuo aos nossos alunos o cuidado com a informação o que acabou de ser dito agora quando você menciona uma informação cita uma informação por que ela está lá qual foi o pensamento crítico em torno dela o que ela está colaborando com o seu trabalho e aqui a gente tem algo que já foi também bastante mencionado hoje no que as revistas científicas estão fazendo que é super pertinente na pós-graduação porque os nossos alunos estão escrevendo sua dissertação sua tese e vão estar publicando artigos científicos livros etc que tem a questão da autoria e da responsabilidade você não vai poder falar que você é autor de um texto que foi produzido por um software você não é o autor você pode ter dado instruções você pode ter ajudado ele a refinar você pode ter passado algo e pedido para ele sumarizar enfim mas tem que tomar muito cuidado com isso é uma atenção super relevante nessa questão de autoria e a outra questão também extremamente relevante para a pós-graduação e não só para a pós-graduação é a questão das referências bibliográficas eu adorei os exemplos que foram citados aqui hoje porque esse realmente é um ponto que o chat GPT alucina se você pedir referências bibliográficas ele faz o que foi mencionado há pouco ele inventa livros transforma filmes em livros inventa os autores então essa é uma parte que realmente está ali no escopo de grandes alucinações desse software ou dessa ferramenta então e dentro do trabalho de um pós-graduando já estou aqui novamente em nome da pró-reitoria de pós-graduação você precisa muito de referências bibliográficas você precisa das referências para justificar a importância do seu trabalho você precisa de referências para mostrar o que já foi feito em relação àquilo inclusive para mostrar o que está te inspirando para o trabalho que você está desenvolvendo e para mostrar em particular qual é a diferença do que você vai fazer para o que foi feito e se você não consegue essas referências isso não é uma ferramenta final digamos assim para o seu trabalho ah, chat GPT não funciona para nada então esse contexto funciona não é isso que eu estou dizendo estou começando justamente pelos alertas e pelos grandes cuidados extremamente relevantes que a gente precisa ter ao usar isso agora do ponto de vista do que pode ser positivo eu tenho acompanhado desde que o chat foi lançado até por ser professor na área tenho usado ele de diferentes formas assim como vários dos colegas e inclusive eu tenho um filho de 9 anos eu deixei ele usar supervisionado por mim também o chat então eu tenho a experiência de uma criança usando o chat e tenho a experiência de um primo meu que está fazendo o doutorado que fez pergunta super especializada sobre o doutorado dele para o chat então uma gama grande várias questões que eu fiz também inclusive pedi para ele montar o meu perfil meu perfil biográfico montar uma mini biografia minha como os outros colegas também já apresentaram e ele errou várias coisas acertou algumas exagerou em outras e eu também tenho a experiência que eu acho que vale a pena todo mundo vai experimentar passar por várias gamas inclusive de fazer perguntas do tipo é bolacha ou é biscoito que é super válido quando a gente está experimentando esse software também fazer qualquer tipo de pergunta para até entender o que ele faz e tentar entender entre aspas o raciocínio dele que é justamente como que essas probabilidades foram montadas que a informação foi usada e nesse contexto eu vi algumas coisas bastante interessantes de ele de fato conseguir ajudar você a discutir por exemplo seu trabalho de pesquisa ele fala olha as pessoas estão fazendo isso não estão fazendo isso algumas informações eram corretas outras não o bom da pessoa que está perguntando você é um especialista do assunto ou está trabalhando bastante com o assunto é que de fato algumas questões são levantadas você fala puxa será que faz sentido e você vendo as respostas com esse senso crítico isso pode ser útil para daí sim você procurar referências e se aprofundar no assunto então ele pode ser uma ferramenta muito útil também mas com todos os cuidados que foram apresentados e muitas vezes ele se comporta como um oráculo e as pessoas estão tratando ele como um oráculo um oráculo da antiguidade você faz uma pergunta ele te dá uma resposta eventualmente vaga e você fala nossa que coisa e aqui a gente tem que tomar os mesmos cuidados que a gente vê nas histórias sobre oráculo se você faz uma pergunta errada aquela resposta pode ser terrível para você no futuro então é importante a gente também entender se a gente vai usar ele como uma ferramenta como que ele funciona tanto os nossos alunos como nós professores então acho que fica aí também parte da dica a gente já tinha lido discutido as diretrizes que foram apresentadas por isso eu não vou dar novas diretrizes porque justamente as pró-reitorias participaram também desse processo mas fica a dica que para quem quiser e puder para os nossos docentes para os nossos alunos é super importante a gente fornecer ferramentas que ajudem eles a tornar aquilo produtivo útil tomando todos os devidos cuidados e informando sobre as limitações e em particular uma coisa que também foi dita hoje tem muitas empresas que estão usando isso de uma forma a princípio muito produtiva no sentido de produtividade a gente tem que tomar também muito cuidado o quanto essa produtividade está ajudando ou está impactando na sociedade mas novamente eu trabalho com desenvolvimento de software meus alunos na verdade trabalham com desenvolvimento de software e tem várias empresas e vários alunos que trabalham nessas empresas que já relataram que eles conseguem usar o chat justamente para fazer módulos simples do que eles estão desenvolvendo de uma forma muito mais rápida do que eles fariam lógico que a gente tem que tomar novamente a preocupação de puxa mas será que ele está pegando isso de alguém que não poderia estar pegando será que aquele código tinha uma propriedade intelectual que não está sendo revelada ali etc mas de fato as pessoas conseguem em algumas ações em algumas funções serem mais efetivas usando o chat foi comentado aqui também de ah eu tinha uma tabela grande pedi para o chat escrever ela com texto funcionou super bem quer dizer tem várias funções muitas vezes dessas que seriam mais braçais para a gente estar fazendo que o chat é muito bom então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pode usar o que a gente não pode eu acho que a nossa função aqui na universidade e nas pró-reitorias em particular é justamente passar o que pode o que não pode o como usar e justamente onde que você consegue ganhar usando lembrando também que já foi comentado aqui que a sociedade vai cobrar isso da gente de várias formas como produtores de conhecimento de divulgadores de conhecimento mas também como formadores de pessoas que saibam usar essas ferramentas da forma correta e da forma produtiva então acho que a nossa função aqui de todos nós mas em particular das pró-reitorias é justamente ajudar dessas direções para ajudar não é treinar treinar acho que não é uma palavra correta mas justamente para passar toda a informação necessária para aquele que está querendo aprender a usar para aquele que está querendo aprender as limitações está querendo aprender as vantagens tanto alunos quanto os docentes porque a gente já tinha um desafio antigo de plágio por exemplo e que novamente é uma exceção não é regra a gente tem que tomar muito cuidado com não tratar a exceção como regra e daí fazer regulamentações totalmente proibitivas pensando naquele 0,01% das pessoas que vão usar da forma incorreta mas é importante de fato que todo docente todo aluno tenha noção do que pode e o que não pode para usar corretamente essas ferramentas e a gente na medida do possível na medida de instituição também possamos tratar os casos de uso indevido uma pessoa por exemplo escrever um texto pedir para o chat GPT fazer os seus TCC fazer suas dissertações inteirinha e não avisar isso e submeter como foi comentado mais cedo se a pessoa submete um projeto de pesquisa para a FAPESP todo feito pelo chat e ele é eventualmente aprovado quer dizer tem vários desafios quer dizer a pessoa não poderia estar fazendo isso obviamente porque ela falou que foi ela que fez que as ideias são delas e não são então a gente tem que obviamente também tratar isso então o nosso desafio aqui é esse é tentar passar o máximo de informações possíveis e ir aprendendo com isso fazer uma regulamentação que descreva isso e que permita e que incentive as pessoas a usarem isso como uma ferramenta para ter algo positivo tentar extrair o positivo disso assim como de qualquer outra técnica ou tecnologia que a gente tem vivido ao longo das últimas décadas então é para isso que a gente está aqui e justamente cada palestra a gente aprende muito cada palavra a gente aprende muito e as questões que são levantadas por vocês também nos ensinam muito e nos abrem novas questões que a gente sabe que tem que tratar como instituição então na verdade só queria agradecer tanto ter sido convidado como a presença de todos aqui e ficar à disposição que a ideia da pró-reitoria de postgraduação é essa tentar aproveitar da melhor forma possível e ajudar a comunidade a se desenvolver obrigado muito obrigado Luciano eu já passo então a palavra agora para a Carla Lima que é professora também da EASH assessora da pró-reitoria de graduação com doutorado em ciência da computação pela Universidade de São Paulo Carla muito obrigado a você também a palavra é sua eu que agradeço a presença o convite quero também agradecer o professor Marcos Neira pela indicação de poder estar participando desse evento rico e para complementar toda a fala de todos eu queria trazer uma experiência de sala de aula eu queria levantar algumas questões que eu vivenciei com meus alunos que eu tenho discutido com eles que é o seguinte quando eles pensam em todo o processo de ensino e aprendizagem e eles pensam que eles vão usar o chat de EPT eles estão num processo de perda de identidade se eles não conseguem contribuir ou agregar conhecimento ou enriquecer aquele conteúdo que está sendo disponibilizado para eles ou me entregar uma solução diferente eles estão perdendo identidade porque imagina você ler um trabalho colocar um tema para esse aluno investigar ou apresentar um trabalho que seja na área de trabalho com estatística trabalho com otimização e você de repente se depara com trabalhos idênticos com a mesma linguagem onde não tem nenhuma identidade hoje se você ler um trabalho de TCC onde duas, três pessoas diferentes escreveram isso é perceptível no trabalho então se eles não tiverem uma conscientização de como essa ferramenta pode fazer mal em termos éticos para eles eles vão continuar usando aí de forma inadequada então qual é o trabalho do docente hoje dentro da sala de aula é trazer essa consciência para o aluno do que ele está perdendo o quão grave ele está perdendo ele não quer ser só mais um ele quer ser uma cabeça pensante então eu trouxe isso em sala de aula para os meus alunos e falei olha não tem problema nenhum vocês usarem a plataforma desde que vocês me provem que vocês conseguiram agregar melhorias ou pelo menos trazer uma crítica em cima do que foi apresentado e até cito um exemplo que eu pesquisei assim no Chacha PT também tive aí meus momentos de busca e coloquei lá me mostre que a raiz de dois é um número irracional eu sei a demonstração sei as demonstrações que são apresentadas nos livros e ele colocou lá uma justificativa aí eu falei poxa tá vendo não demonstrou o resultado não peraí demonstre formalmente que raiz de dois é um número irracional obviamente ele me deu uma demonstração uma técnica de demonstração envolvida que é a demonstração por contradição por absurdo como me cida aí só que o aluno que lê aquela resolução ele se ele não conhece tecnicamente o assunto ele não consegue perceber que técnica que foi envolvida naquela demonstração se ele poderia ter usado um tipo de demonstração diferente se aquela ali é mais fácil ou seja ele não passou por um processo de construção de conhecimento aonde ele adquiriu maturidade para responder uma pergunta dessa ele só obteve a resposta pronta então isso é um risco muito grande porque a gente está formando alunos que não sabem pensar são alunos que estão entrando em empresas e não vão ser capazes de opinar sobre nada porque eles pegaram tudo pronto então a minha contribuição hoje é lembrar que nós já estamos em termos de uma revolução do ensino e aprendizagem o nosso último congresso de graduação foi apresentar como essa revolução tem chegado às universidades que são as metodologias ativas gamificação de problemas como é que a gente tem melhorado e evoluído na sala de aula em termos de educação porque o aluno não quer mais aquele ensino vertical professor aluno e absorve tudo que o professor está falando ele quer contribuir e você tem que exigir essa contribuição dele você tem que fazer ele pensar só que o chave de GPT ele vem de contramão a tudo isso então eu acho que assim o trabalho do docente com tudo isso em sala de aula está sempre reforçando essa conscientização para os alunos você não quer ser só mais um você quer fazer a diferença onde você for então você vai precisar se mexer então para concluir que eu não vou me estender muito achei super valiosa eu quero até falar que eu assisti toda apresentação todo o debate na parte da manhã eu estava em aula depois eu vim porque estava na eacha depois eu vim e acabei assistindo no carro para conseguir acompanhar e eu quero lembrá-los aqui eu quero lembrá-los aqui que qualquer tecnologia hoje que é lançada no mercado ela tem algumas oscilações então a gente tem aquele a gente chama de a gente tem aquele pico onde todo mundo se deslumbra com a tecnologia todo mundo quer usar e está encantado e ninguém vê problema nenhum e depois a gente tem o que a gente chama de a gente tem uma expectativa inflada no caso e depois a gente tem aquele vale da desilusão onde todo mundo começa a perceber os erros e vem as críticas e vem todo o ataque à tecnologia ou seja a gente tem um tempo de maturidade de todo esse processo para chegar no que a gente chama de ladeira de engajamento é onde as pessoas vão ter um pouco mais de consciência de como usar essa ferramenta é de que forma eu posso usá-la sem comprometer o meu processo de aprendizado em tudo isso então assim é uma ferramenta poderosa desde que eu tenha consciência como usá-la desde que eu consiga passar para os meus alunos como usar essa ferramenta e é um trabalho difícil eu falo que não adianta você ir lá e proibir a criança de chegar num certo perigo porque ela pode pular dali e cair não você precisa ensinar que se ela chegar ali ela vai cair porque você não vai conseguir olhar a todo momento então o que eu mais falo em sala de aula é assim você precisa ter a sua identidade em tudo que você faz não negocie princípios não negocie a sua identidade então eu quero deixar essa contribuição aí agradecer a pró-reitura de graduação pelo convite e estou aberta a discussão e as perguntas obrigada eu agradeci a Carla eu vou passar aqui a fase de perguntas e eu recebi aqui uma mensagem do Glauco que eu preciso de uma inteligência artificial para decifrar deixa eu ver uma coisa sim sim inteligência natural gente eu queria ver quem gostaria de fazer perguntas eu tinha uma curiosidade Ellen eu vou te passar a palavra em um minuto eu queria só deixar aqui uma pílula de uma curiosidade natural que eu tenho o que aconteceu nos cursos de engenharia quando começou a aparecer a calculadora eletrônica talvez alguns de vocês aí que tem esse currículo exótico pudessem contar porque deve haver um paralelo possível embora o Glauco com toda razão disse que não é com o passado que nós vamos aprender aqui e aqui chegam também algumas perguntas da internet como a Ellen levantou a mão nossa pesquisadora nossa pós-doc na cátedra Oscar Sala eu vou passar para você Ellen e em seguida eu vou tentar recuperar perguntas que nos chegaram das pessoas que nos acompanham de longe e aí a gente vai passando aqui inclusive nas respostas vocês puderem conversar entre si sem longos raciocínios mas aproveitar essa reunião de saberes tão diferentes para a gente então vamos lá Ellen a palavra é sua então obrigado sobre o que cada um falou eu fiz algumas observações e eu vou tentar condensar isso que assim começando pela Carla eu vi que convergiu com o que o Virgílio falou da questão de ter a sua própria voz né então assim você tem essa coisa do do aluno ser um repetidor de respostas certas então é uma quebra de paradigma na educação então eu vejo até de uma outra forma eu vejo de uma forma como que a gente pode ver isso de uma maneira desafiadora desafiadora demais até né porque a gente tem um paradigma na educação que é um paradigma de você agir por modelos ter as respostas certas então a primeira observação que eu faria é que a abordagem da singularidade que o Naumar falou da etnografia e eu estou trabalhando nisso na verdade eu estou aqui super angustiada e tal porque eu comecei eu tenho 26 páginas de conversa com o chat de PT e aí ele me venceu por exaustão né então assim mas eu vou eu vou te contradizer também um pouco Luciano porque é o seguinte mas aí eu também vejo da seguinte maneira né eu acho que temos especialistas aqui que podem esclarecer é eu eu experimentei né eu anotei a data do chat de PT eu fiz a minha etnografia eu fiz a minha etnografia hoje é o dia tal é tá acontecendo isso então esse paper já podia estar pronto mas assim a gente não tava tendo essa conversa junto e você sente também que as coisas tão mudando e assim até que ponto essa minha etnografia vai ser bem recebida eu vou ter uma grande parte mas assim eu procurei conversar com o chat PT e assim eu posso dar só uma um exemplo muito rápido que é eu tô numa conversa com ele e aí ele começou a falar informação demais aí eu falei let's review those topics part by part aí eu falei is fairness aware learning the same as fairness machine learning porque ele começou a misturar os conceitos e aí ele começou então a explicar o que que esse fairness o que que ele tá chamando de fairness aware learning e o que que ele tá chamando de fairness machine learning por isso e isso e aquilo ok preciso checar isso então assim a gente ficou eu fiquei discutindo com ele uma série de conceitos quando chegou mais pro final eu falei assim você tá se baseando em que referências e aí ele falou eu não sei dizer em que referências eu tô me baseando mas se você pegar a publicação tal e tal e essas publicações elas existem elas são publicações acadêmicas científicas e elas estavam lá pra eu checar por isso que eu achei muito interessante e muito consistente então ele de fato foi buscar agora pode ser que uma outra pessoa num outro dia tenha tido um resultado diferente certo porque essa que é a questão quando a gente fala pode isso não pode aquilo a gente tá tratando de um tema que tá em evolução permanente então a outra questão que aí é o aprendizado da arte porque nunca tem ninguém da arte dentro dessa discussão mas é o aprendizado da arte por exemplo eu conversei com um artista que ajudou o Hiroshi Shiguro no Japão que fez uns robôs e etc e o que que esse pessoal começou a trazer pros robôs o contexto o contexto o momento presente o corpo e a imperfeição humana no caso do robô então como que você vai humanizar esse robô ah vai dar um tique nervoso nele porque sabe o robô é muito certinho ele não vai ter tique nervoso isso é um exemplo então assim no caso do contexto é só pra citar até sugiro o Leandro Karnal ele tem uma coisa sobre o chat GPT que é super educativa achei muito interessante porque ele compara uma pergunta que ele fez pro chat GPT com a mesma pergunta que ele fez pro especialista uma figura pública tipo a mesma pergunta que ele fez pro Gilberto Gil então tá muito claro que o chat GPT ele vai dar uma resposta fria coerente e o humano ele sempre vai trazer pro contexto o que você acha de envelhecer aí o chat GPT vai falar o politicamente correto do envelhecer etc etc e o Gilberto Gil vai falar a gente a gente tem que lidar com isso é o que tem sabe então assim é o corpo presente e sou eu então a gente tá dentro do momento em que a nossa singularidade aí entra a etnografia é a nossa singularidade é o nosso contexto e a nossa relação com o momento presente e com o nosso corpo isso é que vai ser o diferencial e aí no caso do aluno né se você você vai falar pro aluno vai perguntar pra ele uma coisa ele pode analisar aquilo que foi perguntado e como que ele como que ele vê como que ele percebe aquela resposta né e o quanto aquela resposta tem relação com o que ele já aprendeu ou com o que ele conhece sabe isso é uma etnografia permanente esse comentário e agora eu vou ter que fazer esse paper correndo não sei se eu vou passar dois dias sem dormir agora pra fazer isso obrigado muito obrigado é o Glauco quer falar então vamos fazer o seguinte eu vou passar a palavra pro Glauco é e aí a gente roda aqui um pouco depois eu vou fazer umas perguntas que não chegaram aqui tá não eu queria queria me dirigir a Dora Dora você tem mais elementos mais uma visão de como poderia funcionar essa comissão que não é bem de governança mas que a gente está propondo e que você propôs na sua fala de uma maneira bastante pertinente acho que isso é super importante porque tem a ver com a maneira como a universidade vai tratar desses assuntos e o segundo ponto tem a ver com o TGPT eu acho que nós não podemos patinar sobre a importância do que está acontecendo se a gente menosprezar e achar que nós estamos vivendo um mundo parecido com outras ferramentas usando uma linguagem muito científica nós vamos cair do cavalo Dora olha obrigado Glauco pela pergunta eu acabei semana passada foi a apresentação de um ano de trabalho um grupo da FGV a gente discutiu durante um ano um grupo fez uma pesquisa uma pesquisa financiada sobre a questão de governança em várias empresas em várias instituições e um grupo convidado nós tivemos mais de 20 encontros discutindo as mais variadas mas todas as pessoas quase 20 pessoas participaram desses encontros discutindo a pesquisa prévia os resultados prévios da pesquisa ao longo de um ano e saiu um documento que vai ser público em abril no meado de abril sobre o que é a governança o que tem tudo aos finais tem até as etapas mas o que foi interessante nesse processo é que a gente discutiu por exemplo essas 10 pontos que o Eugênio leu eles não são simples de ser implementados eu acho que essa discussão a discussão por exemplo de criar de rever de repensar o que são os comitês de ética ele vai bater com parte desses 10 pontos e eu acho que esse processo é muito importante do ponto de vista da aprendizagem nós tivemos por exemplo nesse grupo que discutiu durante um ano a governança o que seria a governança de IA nós tivemos um grande debate sobre o que é IA e foi interessante que no final desse debate teve uma votação e ficou dividido meio a meio então a dificuldade de lidar com essa tecnologia começa o que é onde está o limite entre modelos estatísticos avançados e inteligência artificial o que é automação programada e o que é de fato inteligência artificial então eu acho muito rico esse processo quero te dizer da experiência que eu tive lá tem vários itens a gente teria que ter muito tempo sentar para trabalhar mas eu acho que é fundamental um grupo que trabalha nesse sentido seja diversificado do ponto de vista cognitivo é fundamental não é só obviamente gente de tecnologia muito pelo contrário acho que tem que trazer a diversidade expressa da universidade para discutir essas questões e aí pegar as experiências que já existem porque tem vários comitês por exemplo pegar um exemplo a Microsoft desde 2016 ela tem um engajamento muito forte para criar padrões éticos e aí o ano passado por conta desse trabalho inclusive a gente teve contato direto ela produziu o roteiro do que seria criar e a ética no entanto isso não tem nada a ver com a aplicação dela com a prática dela porque hoje o OpenAI é Microsoft praticamente não só o grande investidor como tem um acordo de exclusividade e ela quando foi segunda-feira eu acho que segunda-feira a Microsoft demitiu toda a área a equipe responsável por guiar ética então é um conflito no meio de tudo isso que nós estamos vivendo várias questões éticas sendo discutidas em relação a essas novas tecnologias é demitido toda a equipe então isso mostra que é uma distinção entre você criar governança e você de fato aplicar isso na sua empresa na sua instituição então eu acho esse para mim um passo muito importante porque na medida que a USP começa a discutir essa questão o que são comitês de ética o que nós temos que levar em conta vai absorver parte desses 10 e vai servir como referência e um outro ponto aproveitando eu queria insistir com a questão da regulamentação porque claro o Virgílio falou eu falo isso todo o tempo é muito difícil regulamentar por isso que a gente não tem lugar nenhum do mundo mas eu tenho eu tenho a preensão de que aqui no Brasil de repente por questões outras que não de fato o assunto o Senado resolve a votar porque o que a gente viveu a Câmara votou em setembro de 2021 por 413 aprovou 15 deputados só contra a PL 21 2020 que é um projeto de lei de regulamentação da inteligência judicial completamente inócuo princípio lógico então pode ser motivado por outras questões políticas inclusive ou principalmente que o Senado resolva votar esse ano e acabe tendo um arcabouço regulatório que não interessa para nenhum cidadão brasileiro então eu acho que se envolver nessa discussão e dar contribuições do ponto de vista da academia da universidade eu volto a falar que eu acho que isso é muito importante muito obrigado Dora eu vou sugerir o seguinte aqui se vocês estiverem de acordo tem uma pergunta para o Virgílio que chegou do professor Eduardo Rusca que é professor de engenharia da computação da Poli da Universidade de São Paulo eu queria fazer essa pergunta para o Virgílio que ela veio para o Virgílio e juntar com uma outra começo por esse lembrete que eu faço em adendo ao que a Dora acabou de comentar eu já vi você falando que em certas universidades existe o código de honra que a pessoa precisa dar a palavra e isso tem um valor ontológico muito forte ela precisa dar a palavra que ela não fez isso que ela fez por exemplo eu não peço atestado médico para os meus alunos eu falo eu acredito mais em você do que no atestado médico mas nós não temos essa tradição na USP como é que funciona um código de ética ou recomendações éticas sem o amparo de um código de honra ou de um pacto de honra em que a palavra vale deixa essa pergunta para você mas passo aqui essas outras são duas perguntas que o professor Eduardo nos traz qual a sua visão sobre a necessidade de conhecimento específico do domínio de negócios para que respostas consistentes sejam geradas ele pergunta isso a pretexto do que você disse de chat e piti ser usado nos call centers e você falou eles vão ser mais eficientes que as pessoas que estão lá e tudo isso e aí eu me permito ter uma outra parte da questão mas eu me permito não fazer agora para que também não haja um congestionamento aqui então Virgílio obrigado obrigado Eugênio vou tentar rapidamente começar pela segunda pergunta quais seriam os valores éticos ou morais nesses sistemas de substituição do elemento humano que é o caso que foi mencionado o call center a gente observa que no Brasil nos Estados Unidos ocorre muito isso a maior parte o Glauco mencionou isso também de manhã a maior parte da automação visa reduzir custos e cortar e cortar empregos ao invés de por exemplo trazer a novidade ou permitir o crescimento daquelas pessoas daqueles trabalhadores a visão é sempre a redução de custos isso poderia ser objeto por exemplo de políticas públicas onde os incentivos seriam pelo aperfeiçoamento dos trabalhadores e não pela pela simples destruição daquele posto de trabalho então eu acho que no caso do cheque de EPT isso também vai vir como que por exemplo esse 1.4 milhão de trabalhadores de call center poderiam ser retrenados para usar inclusive o cheque de EPT de uma maneira mais eu não sei mas por exemplo poderia ser uma pergunta como que eu vou usar isso para já já avisando a qualificação da força de trabalho esse é um ponto aí o primeiro ponto que você perguntou rapidamente é a questão do do código de honra e de uma comissão ética não é isso? eu sou de um departamento de ciência da computação na UFMG que é um departamento programa 7 da CATE já há mais de 20 anos e no entanto outro dia eu fiz uma palestra e perguntei assim para os meninos e para as meninas quantos de vocês preocupam com o impacto social das pesquisas e dos desenvolvimentos que vocês fazem? 20% levando a mão não passa pela cabeça deles que ali tem uma questão que vai modificar eu tenho conversado assim no sentido esses engenheiros de computação esse pessoal eles estão se virando engenheiros sociais porque o que eles fazem vai moldando a sociedade com essa automação então eles precisavam ter alguma coisa similar aos códigos que informam em medicina ao juramento de modo saber qual o impacto do trabalho deles nos Estados Unidos a questão de honra é uma chave em todas as universidades em algumas universidades o aluno assina que vai seguir o código de honra e uma violação do código de honra é uma violação que leva a uma pena de expulsão nós não temos essa tradição aqui Obrigado Virgílio eu pergunto se alguém tem pergunta a gente tem outras aqui mas algo me diz que talvez alguns de vocês queiram comentar talvez o Naumar certamente e eu não sei a Carla Luciano Valdir então eu vou passar para o Naumar e em seguida para o Valdir e Luciano Carla fiquem à vontade para pedir a palavra vai lá Naumar recente eu participei de uma reunião da SBPC em Teresina e um dos temas que eu tentei discutir é que as universidades no Brasil não tem cartas de fundação em geral elas já passam para o estatuto aí a lei que cria por exemplo a Universidade Federal já coloca como anexo o estatuto eu sei que deve ter exceções mas o código de honra nas universidades norte-americanas Estados Unidos e Canadá mas isso nas universidades inglesas também não tem uma aproximação maior das alemães e a França não tem esse conceito mesmo de universidade mas as universidades norte-americanas a carta de fundação é uma carta de princípios e uma derivação dela é um código de honra para todos inclusive docentes e servidores e eu mencionei também de manhã muito rapidamente que a universidade brasileira não é aparelhada de nenhuma maneira para lidar com a questão do plágio porque o plágio não é passado como um problema não tem nenhum momento em que a própria instituição tenha uma assim uma afirmação de que o roubo da propriedade intelectual da criação é o maior crime numa instituição que se baseia exatamente nesse grande valor nesse grande fundamento então estou reforçando essa essa questão para indicar que o tipo de regulamentação e de normatização e de regulação dessa questão do plágio pode ser até que o chat GPT venha a ser uma espécie de momento desafiador para que a gente repense esse elemento das nossas instituições de produção de conhecimento eu acho que é lacunar e precisa ser trazido à tona muito obrigado Naumar professor Valdir Então eu queria Tá ligado Tá bom Já vários dias eu tenho conversado com colegas que tem falado da importância de se usar saber usar e etc mas uma pergunta que é difícil de responder que se parece um pouco com o uso que a gente faz dos tradutores para a língua estrangeira Google Tradutor etc ajuda é legal é bacana mas você tem que estar no nível tal da língua e de línguas em geral para poder flagrar os problemas que aparecem para você corrigir em seguida ou reformular a frase para que a tradução venha melhor Então minha pergunta é onde é que o aluno em geral da escola básica ao doutorado vai ter essa formação tal que permita que ele perceba que a bibliografia citada não está boa que não basta pegar o título do livro que veio e jogar no Google talvez o próprio Google tenha enganos onde é que vai se dar essa formação num período em que a gente tem o ensino médio que a gente tem num período em que a gente tem uma política de redução do tempo de aula num período que a gente tem a criação de outros mecanismos para formar que exige cada vez menos do aluno num período em que a gente tem projetos de modernização da pós-graduação que significa no limite a exclusão do mestrado esta questão eu acho que é uma questão para todos nós sim tendo um bom preparo o usuário vai entender quando a resposta foi problemática ou não mas esse preparo vem de onde? se é para ter algum temor eu não acho que vale a pena ter temor nenhum frente a isso é o seguinte pode ser que a formação vinda do próprio chat de EPT se torne a formação ela mesma nós estamos vendo isso nos grupos de WhatsApp no Facebook as pessoas dão curas para a COVID a partir das respostas que eles têm lá no grupo da família então se o texto obtido no chat de EPT ele se aproxima bastante do texto da universidade se a gente não tiver um lugar fora daí para formar bem o aluno pode ser que daqui a pouco a gente tem uma geração que não percebe mais qual é a dificuldade do texto que o chat de EPT está dando obrigado Luciano queria agradecer a pergunta e concordar com os comentários dos colegas de fato a gente tem dois pontos muito importantes aqui um é que o uso do chat de EPT vai ter diferentes características e como foi comentado a gente não vai ter controle sobre isso de fato para alguns alunos ou alguns pesquisadores a iteração sua com o chat de EPT é uma pesquisa e pode ser uma pesquisa muito boa não tem nada contra isso para outros ele vai obter uma resposta sem entender porque aquilo está lá e eventualmente ele vai usar aquilo como verdade no seu trabalho ou que inclusive pode ser uma verdade que não seja verdade pode ser realmente uma geração de notícia falsa de informação falsa que esteja sendo proliferada a gente está muito como foi comentado aqui no hype do chat de EPT as pessoas estão entusiasmadas achando uma coisa muito bonita o texto lógico eu tenho um professor aqui do lado que sabe muito mais de línguas e de ensino de línguas do que eu mas de um modo geral se a gente olha o texto gerado parece um texto bem escrito muito melhor do que a gente vê nas redes sociais etc muitas vezes muito melhor do que alguns trabalhos que a gente lê por aí e por serem sempre frases afirmativas muito bem escritas isso passa muita confiança então as pessoas estão impressionadas muito por causa disso da qualidade do texto gerado nesse contexto de um texto que parece estar bem escrito seguindo o formato do que foi convencionado que é um texto bem escrito todas essas limitações então a gente então isso está impressionando muito mas de fato a gente provavelmente vai cair já está caindo que está fazendo mais consultas estudando isso no vale ali da depressão das expectativas que não foram atingidas e daí a gente vai caminhar para estar usando de maneira mais efetiva mas eu queria concordar que eu tinha usado a palavra ferramenta durante a minha fala e que de fato isso é algo meio diferente como tudo que tem evoluído eu chamei de ferramenta e no sentido de ferramenta de que você abre lá no navegador e usa como uma ferramenta mas de fato nos primeiros meses de uso a ferramenta teve 120 milhões de usuários usando quer dizer é uma coisa que se você pensar quando uma rede social dessas mais famosas conseguiu ter esse número de usuários elas levaram meses quer dizer é algo que realmente está tendo um comportamento que a gente nunca viu antes na sociedade algo lançado sendo tão usado em tão pouco tempo então de fato a gente ainda não tem a noção completa e a gente tem que ser humilde também nesse aspecto de saber qual vai ser o impacto a gente está tentando gerenciar até nas propostas das diretrizes que o nosso comitê de ética acompanhe tem uma parte dedicada a isso e esteja em constante evolução eu acho que isso é fundamental a gente de fato eu acredito que a gente não tem essa noção e vai demorar um pouco para ter do que de fato dos impactos de fato que isso vai ter e um desafio que foi levantado aqui super importante é isso a gente formar alunos críticos e a gente cada vez tem menos tempo cada vez eles estão expostos a uma quantidade diferente maior de informações e é um desafio sempre foi novamente não é o chat GPT que cria essa demanda é uma demanda antiga da universidade mas que sempre a gente percebe que a gente às vezes falha nisso e talvez a gente nem saiba qual é a melhor forma de fazer isso mas é um enorme desafio a gente ter um aluno que se usando qualquer ferramenta usando o buscador foi usado exemplo aqui o buscador mesmo ele já mudou a ciência tem estudos por exemplo citando o Google Acadêmico que justamente os artigos que aparecem em cima melhor ranqueados na sua busca vão ser os mais citados quer dizer os buscadores já mudaram como a ciência se comporta o chat GPT vai mudar com certeza também vai mudar a gente não sabe o quanto mas vai mudar também então a gente precisa muito estar acompanhando isso e estar tentando melhorar a nossa produção de conhecimento a formação dos nossos alunos em particular esse eu crítico que a gente precisa formar nisso e só para complementar a fala do Luciano é bom a gente lembrar que nós os antigos métodos de avaliação continuam ainda muito bons né que a famosa prova de papel os seminários onde você consegue extrair dali o aluno o conhecimento então eu acho assim a gente fica aí com aquele frio na barriga com como agora avaliar esse aluno como saber se esse aluno sabe realmente ou não o conhecimento mas a gente ainda tem ferramentas poderosas na mão para ter isso né então o chat GPT ele é mais uma ferramenta de busca uma ferramenta poderosa mas ainda é só mais uma ferramenta de busca né e assim como o Google os alunos poderiam extrair textos ali se eu não tivesse o trabalho de usar um turn it in para checar se aquilo era dele ou ele copiou de algum lugar poderia passar batido também né então é é que a gente possa ter lembrar e que os métodos tradicionais também ainda continuam válidos e torcer para ninguém impedir que a gente use eles né muito bom muito bem lembrado eu quero ver se eu entro aqui com essas duas outras perguntas porque já são quatro e dez e a gente deve fechar essa mesa aqui quatro e quinze tá certo porque aí vem o Glauco e o Ari fazer um mais gente né fazer um fechamento tá aqui a nossa próxima nossa próxima mesa de conclusões é o Glauco da universidade ou empresa de inteligência artificial OpenAI que isso poderia segundo o autor dessa pergunta Diego dos Santos Moura Gonçalves poderia permitir que a universidade tivesse acesso a ferramentas ou dispositivos melhores para identificar plágio para disciplinar o uso e tudo mais propõe enfim uma abertura de uma ponte com essas empresas pode ficar registrado aqui no nosso nos nossos na ata nos registros do nosso seminário e a outra é se já existe vejam que interessante a pergunta do Gilbion Souza se já existe na ABNT eu não tenho notícia disso não deve existir mas a pergunta me pareceu muito interessante alguma maneira padronizada de informar o uso do chat GPT nas referências vejam que coisa como disse o Glauco fica também a pergunta registrada aqui como disse o Glauco nós não estamos tratando aqui do chat GPT 3 ou do 4 nós estamos tratando de um modelo de inteligência artificial de um tipo ou não que vai gerar para usar mesmo expressão uma enxurrada de outras coisas que é algo que não volta e vem certamente muito pouco tempo vem coisas que não estão nem sendo consideradas aqui então se trata de estar preparado para isso eu gostaria então de abrir a palavra agradecendo uma vez mais a presença de todos vocês estejam certos que o IEA e a USP seguirão nessa trilha de aprofundar esse tema extrair mais encaminhamento surgiram ideias muito boas aqui então agradecendo a presença de vocês eu gostaria de abrir a palavra para que vocês se despedissem fizessem considerações finais amarrações finais sempre num tempo telegráfico muito obrigado Dora começa é bom agradecer e parabenizar pela iniciativa eu acho que essa é uma discussão que está só começando e só acrescentar na pergunta que o Glauco tinha feito eu acho que o processo é tão importante quanto o resultado então é muito importante qualquer iniciativa todas essas que a USP está sinalizando que vai efetivar que englobe os departamentos as faculdades isso porque não adianta ter um grupo super inteligente que defina quais são os caminhos e achar que isso vai ser implementado e absorvido na universidade então o processo é assim é tão importante quanto o resultado bom que obrigado pegou a oportunidade eu falei que achava que havia um certo atraso nessa discussão eu vou fazer com o chat GPT e refrasar aí pode esse isso que eu chamei de atraso pode ser entendido com maturação eu acho que agora a gente está entrando na discussão com um grau de maturidade e é isso que a universidade tem de melhor a oferecer a sociedade na discussão de questões polêmicas como essa bem agradecer o convite para vir aqui aprendi muito com as várias visões aqui e eu queria deixar um recado muito curto nas questões digitais nas tecnologias digitais a gente tem percebido que todos os processos de governança que são bem sucedidos são composições multissetoriais que envolvem vários segmentos eu não sei se é o caso da comissão da USP eu não conheço mas uma comissão dessa natureza a meu ver teria que ter representantes do corpo de SENTE representantes da administração de modo a ter uma visão mais ampla não pode ser só a visão dos professores porque eles estão muito ligados às regras aos ritos então é preciso trazer os alunos e outros para essa discussão eu queria justamente falar a partir de um tópico que o Eugênio me deu a deixa agora sim nós estamos entendendo que não estamos aqui falando do chat apenas como uma ferramenta e sim da inteligência artificial mas a mensagem não pode ser ambígua os especialistas em inteligência artificial não terão e nem podem como ter como projeto transformar todas as pessoas em engenheiros desta área então o que basta que precisa ser recomendado e efetivado é que tampouco tratem o usuário apenas como um operador que vai receber pequenos comandos para usar direito esta ferramenta que seja partilhado com eles um conjunto de conhecimentos e acho que o próprio vídeo que ficou gravado imagina do FAB quase que atinge esse objetivo partilhar com os usuários um pouco mais de conhecimento para que ele vá além da ideia de que ele tem em mão somente uma ferramenta eu queria agradecer em nome da ProReitoria de Pós-Graduação o convite e todos os comentários que foram feitos a gente faz parte desse grupo que vai continuar discutindo após esse seminário as diretrizes para a USP e eventualmente outros workshops outros eventos e justamente a ProReitoria se abre totalmente à disposição porque esse é um assunto muito rico para a gente porque vai envolver pesquisa vai envolver ensino vai envolver atividade docente então para a gente são algo muito importante e justamente ter esses comentários vindos de todos a gente recebeu ao longo do dia dúvidas e sugestões de diferentes estados do Brasil isso foi super interessante toda essa participação da comunidade nos ajuda a amadurecer essa discussão para a gente justamente poder tomar esses próximos passos dentro da universidade então muito obrigado realmente a todos também agradecer o convite lembrar que eu estou aqui em nome da ProReitoria de Graduação e que a gente possa caminhar no sentido de agregar e avançar no contexto do chat de EPT para que a gente venha ver o chat de EPT como um auxiliador e não algo que venha substituir o ser humano muito obrigado gente encerrada a gente retoma aqui em cinco minutos muito obrigado colegas vamos retomar nós vamos agora para a última mesa eu convido o professor Dami eu estou vendo aqui Cristina where is ah você está lá atrás agora não estava te vendo está quietinha oi Cristina bem vindo aqui por favor e o professor Fábio Cosman aqui está chegando e o Glauco são cinco temos cinco aqui eu queria comentar então como será a ideia a proposta de dinâmica que Glauco e eu pensamos para essa sessão final pensamos que ela será na verdade segmentada em dois trechos no primeiro trecho nós vamos pedir começando com a professora Cristina que nos dá o prazer de sendo da faculdade de direito Ribeirão Preto como seu diretor presente hoje de manhã então fazer os seus comentários mais de natureza conclusiva já a partir do que foi falado e claro acrescentando você tem uma primeiro uma visão da área de direito e tecnologia que você atua tanto também no instituto na sequência pedir ao professor Demi que é o professor Demi é híbrido no sentido de que ele sempre é e será politécnico mas ele está na verdade no nosso parceiro nick.br na visão dele que é um dos pioneiros e premiados da área da grande área de internet também para fazer os seus comentários o Fábio o Dr. Fábio que começou e deu o tom do dia também acho que para você fazer um aproveitamento e eu penso que uma das questões é a questão específica da chat EPT versus uma questão mais geral de inteligência artificial como é que a gente se até que ponto a gente pode segmentar ou não segmentar no encaminhamento disso para a reitoria e finalmente o professor Glauco e eu vamos tentar fazer também um comentário de natureza mais de gestão e encaminhamentos alguns que a gente previu e acréscimos que saíram desse seminário e ver se está todo mundo confortável com isso ou seja para a gente levar o que a gente for levar para a reitoria não como alguma coisa vamos dizer assim cada frase tem que ser lida nesse momento e aprovada por enfim a Assembleia Estudantil não se trata disso mas no espírito do encaminhamento possível inclusive as sugestões que vêm sendo dadas pode ser assim então Cristina por favor Olá boa tarde a todos bem primeiramente obrigado obrigado pelo convite e parabéns ao professor Ariplons professor Glauco Arbix pela organização desse evento que é muito importante e está desligado está ligado bem a gente escutou desde manhã nos seminários falar muito sobre a questão da regulação né a regulação do chat de pitinho ou sistemas similares e quando a gente fala sobre regulação a gente pode falar em dois grandes modelos e é isso que gera tanto debate para a gente como fazer porque os dois grandes modelos que a gente pode falar um é o reativo que é o clássico do direito que é tem uma conduta eu reajo e aplico uma sanção então eu tenho uma disciplina de uma conduta e uma sanção eu estou reagindo aquilo que está sendo uma conduta que a sociedade não deseja e tem um outro modelo que é o cautelar que é típico de fenômenos emergentes o cautelar o que que é eu quero prevenir que determinadas condutas ocorram eu não quero reagir eu não quero esperar que elas ocorram e depois eu discipliná-las e ambos tem falácias quando a gente fala sobre isso porque o modelo reativo geralmente dá a sensação de que eu não preciso regular o chat de pitinho porque eu já tenho normas suficientes que podem ser aplicadas por meio de analogia então é é simplesmente uma nova tecnologia mas as normas existentes já são suficientes quando eu falo em um modelo cautelar eu penso nada existente pode regular o chat de pitinho não existe normas eu estou simplesmente no meio do caos e eu preciso agir rápido e esse agir rápido faz com que também produzamos normas regras enfim normas em sentido geral que não acabam solucionando nosso problema nenhum nem outro nós temos a gente não tem nenhuma dessas duas situações a verdade é nós temos normas e normas jurídicas que são capazes sim de regular determinadas situações mas ao mesmo tempo é um fenômeno emergente que precisa ser estudado e será necessário discipliná-lo e eventualmente ter normas reativas mas principalmente de natureza cautelar porque nós pretendemos evitar determinados riscos à sociedade a gente quer explorar os benefícios e evitar os riscos e bem quando a gente pensa e debate esse tipo de modelo e quando a gente fala de um modelo cautelar a gente inclusive foi esse último debate eu achei interessante eu escutei código de honra escutei questões éticas e escutei normas jurídicas então exatamente a regulação a regulação exatamente pode ser uma regulação ética pode ser uma regulação jurídica e quando a gente fala em código de honra a gente está falando sobre moralidade as diretrizes que foram lidas hoje elas são principalmente no campo da ética e das normas em geral são guias são caráter mais principiológico mas não temos um código de honra e inclusive falou-se aqui na faculdade não tem um código de honra o código de honra depende claro da tradição do local mas é muito ligado a moral ligado a subjetividade e por isso a gente busca mais verificar a questão ética porque a ética eu analiso a conduta qual é a conduta desejada e o objetivo desse seminário é tão importante e esse primeiro passo da Universidade de São Paulo é tão importante no sentido estamos aqui discutindo estamos buscando princípios princípios principalmente de natureza ética mas que podem e vão acabar inspirando normas jurídicas por exemplo que sejam elaboradas resoluções aqui na na Universidade de São Paulo mas principalmente estamos dando o norte em relação ao que se espera pela comunidade acadêmica mas isso não é o primeiro passo nada está pronto a gente precisa entender como que a comunidade acadêmica como um todo docentes discentes servidores como eles vão atuar em relação a isso e a partir desses princípios nós vamos fazendo os ajustes e no segundo momento nós vamos para esse modelo reativo pensar quais são as condutas que realmente queremos eliminar que devemos proibir pensar se deve ter sanção ou não mas o primeiro momento não é esse a gente não está pronto agora por exemplo se fosse para banir ou para já pensar estabelecer sanções pelo uso por esse momento a gente precisa saber como vai ser utilizado e o que a gente quer e o que a gente não quer no âmbito acadêmico e depois pensamos em outras regras sobre o ponto de vista jurídico e por isso que eu falo temos regras que são possíveis serem aplicadas por exemplo direitos autorais é minha responsabilidade não adianta falar olha o chat de piti escreveu isso não fui eu então ele que violou os direitos autorais eu publiquei ah mas eu publiquei no nome do chat de piti mas eu estou publicando e quis fazer isso e tem algum impacto e algum benefício para mim ter feito isso então eu sou responsável por isso não temos ainda jurisprudência decisões nos tribunais mas essa vai ser a lógica a lógica jurídica na ausência da lei os magistrados decidem conforme as regras existentes temos vários problemas mas no âmbito acadêmico acho que o principal que a gente precisa tomar cuidado nem é em relação a esses dados que foram utilizados e coletados o que a gente precisa tomar muito cuidado são as informações que nós vamos colocar agora a gente está fazendo muitos testes pode ser usado para muitos insights brainstorms mas algo a gente precisa tomar muito cuidado por exemplo a gente estar com aquele por exemplo acesso ao patrimônio genético a gente recebeu notificações que quer utilizar esses bancos de dados nós não podemos pegar essas informações e jogar no chat de piti para ver insights porque a gente não sabe o que que essas informações como elas vão ser coletadas e como serão utilizadas e isso é uma violação a lei geral de proteção de dados e a pessoa por exemplo que é detentora desse dado pessoal sensível por exemplo ela não consentiu nem de forma livre nem de forma informada e bem isso são em vários campos mas no meio acadêmico eu acho que o grande alerta que a gente precisa ter e por isso é tão importante a elaboração de guias tutoriais para toda a comunidade é lembrar que aquilo que nós estamos informando também é nossa responsabilidade não é só o retorno que é mais fácil de ser detectado e ser punido mas a gente também precisa ter a responsabilidade como pesquisadores exatamente de não informar aquilo que não é dado para a gente abrir porque a gente não sabe como está sendo utilizado bem basicamente eu essas são as minhas considerações a minha fala em relação a essa parte regulatória e o que eu gostaria de encerrar é a gente não tem tanta pressa a ponto de precisarmos de regras tão rápidas e regras como comandos de conduta mas também não podemos ignorar a realidade esses fenômenos emergentes que precisam ser analisados então primeiro precisamos entender como quais são as situações as condutas que vão ser realizadas aquilo que é desejável aquilo que não é desejável e mais aquilo que é incorporado pela comunidade acadêmica porque não adianta nós publicarmos resoluções e ninguém seguir porque senão elas não terão nenhuma força então por isso que é tão importante esse seminário os próximos eventos que serão realizados as diretrizes porque elas estão mais voltadas sim à ética questões principiológicas mas que serão importantes para uma futura regulação por exemplo jurídica normativa que a USP necessite e aí a gente pensa até também no sentido macro obrigado devolvo a palavra muito obrigado bom primeiro é uma honra e muito contente de estar nessa mesa e de estar participando inclusive desse evento desde manhã que trouxe muitas palestras interessantes começando com o Fábio Cosmo que foi digamos uma abertura muito importante do que é a tecnologia por trás disso eu não tenho competência para julgar a tecnologia por trás disso farei comentários digamos transversais até usando as provocações que me foram feitas por aí por exemplo acabamos de ver uma provocação importante que eu vou juntar com uma das discussões sobre IA quando se fala em ética ou coisa assim eu acho que quando se fala que tem viés na IA isso me deixa sempre preocupado primeiro porque em geral o programador não está preocupado em botar viés em nada mas o que me preocupa é que certamente a gente quando fala essa frase a gente não quer algo sem viés porque o que a gente quer é viés se você o que é a civilização se você é um viés o que é ética ética é um viés uma criança de dois anos não tem ética o que é um código de honra é um viés então a primeira discussão é dizer não IA tem viés eu falei bom se tem viés precisa ver se é um viés bom ou ruim porque acho que o que você quer é viés você não quer um IA sem viés o IA sem viés é o que faz uma formiga ele corta uma folha acho que tem que fazer então a primeira pergunta tentando limpar conceitos que a gente escuta por aí que as vezes apontam para a direção errada amanhã sem viés amanhã mecânica com uma criança de dois anos pode bater no outro porque é maior etc e tal não tem princípios que a avó dela ensinou então esse é um ponto segundo ponto esquisito é essa história do que é IA o que é inteligência esse é um ponto complicado eu sou um engenheiro um simples engenheiro não sabe discutir isso aí mas esse é um ponto que tem que ser discutido com profundidade por exemplo eu acredito que um algoritmo extremamente complexo e que usa uma base de um trilhão de parâmetros ainda assim é um algoritmo fixo de alguma forma agora se ele aprende com os erros aí não é mais um algoritmo fixo talvez aí esteja a inteligência lembrei de uma frase do Milor que consertou a frase tradicional dizendo que é errando que se aprende a errar essa é a frase que o Milor consertou então talvez ela esteja aprendendo a errar a errar mais e tudo mais então por exemplo no caso do chat de EPT já que o nosso sistema é chat de EPT deve-se reconhecer que quando você o corrige e volta a falar com ele no dia seguinte ele não erra ele aprendeu a correção que você fez independente de quantos trilhões de parâmetros ele usa e como é que ele gera a linguagem é espantoso que ele corrige os erros quando você mostra e ainda pede desculpas por ter errado um outro ponto interessante é que apesar de ser um negócio de informática ele falha na lógica isso é uma coisa que eu não consigo entender a lógica dele é bastante falha então é nisso que ele ele lembra muito o humano o comportamento dele é humano ele erra em coisas que os humanos errariam eu estava vendo um exemplo hoje um cara falou o seguinte perguntou para o chat de EPT eu entro numa sala cheia de gente onde tem 100 assassinos aí eu mato um deles quantos assassinos tem na sala? 99 falou o chat de EPT obviamente não tem 99 se eu entrei numa sala de 100 assassinos e eu matei alguém que não é tendo 100 assassinos então ele erra isso tem uma outra clássica também que ele fala a mãe da Tereza tem quatro filhos três deles são André não sei o que é qual é o quarto? ele fala não sei qual é o quarto claro que o quarto é Tereza se ela é a mãe de Tereza então é uma lógica que a gente erraria como humano e ele erra também então isso é uma coisa interessante por outro lado tem coisas absolutamente surpreendentes uma que eu testei acidentalmente não sei se os nossos dados estão abertos eles leem pensamentos ou coisas que nós assistimos antes mas eu estava discutindo com os amigos aquele Blade Runner que é um filme famoso e daí tem aquela frase final lá do monólogo em que o sujeito morre antes de morrer time to die ele fala que tudo que passou na vida dele são como lágrimas na chuva escrevi para o chat de GPT o seguinte comente a frase abre aspas lágrimas na chuva fecha aspas e ele começou dizendo que é uma expressão de desilusão de não sei do que e tal e lá pelo meio ele fala que inclusive foi usada no Blade Runner quando morre o androide lá etc e tal espantoso isso aí quer dizer lágrimas na chuva em português ele associou com uma frase em inglês de um filme que eu particularmente tinha acabado de discutir com os amigos mas eu espero que não se escuta sorrateira do que eu estava falando ele chegou a essa conclusão e me deixou boquiaberto e continuei sem me boquifechar por algum tempo então isso é algo espantoso então eu acho que essa parte existe outra coisa que eu acho que queria comentar só para não esticar foi uma provocação que o Eugênio fez ali sobre máquinas de calcular e como também sou um sujeito bastante jovem vou lembrar do começo da Poli nos anos 71 quando o professor Fadigas dava aula de introdução à engenharia ah olha aí está vendo aí estão por lá então Fadigas é gente finíssima então o Fadigas tinha umas posições bastante estranhas chocantes ele dava aula no teatro amarelo então ele estava discutindo o que é engenharia se você tem que se preocupar ou não com que carreira da engenharia você vai escolher e naquele momento um pouco mais para frente começaram as calculadoras no MPHP 35 custavam fusquinhas um cara da minha classe tinha um negócio caro para chuchu e daí o Fadigas falou um negócio interessante falou tem um problema com isso que vocês vão começar a ficar cada vez menos digamos atentos à realidade quando você usa uma máquina ou uma calculadora uma régua de cálculo você quer calcular uma viga a viga vai ter entre 20 e 30 centímetros aí você mexe na régua dá 22 uns quebrados você fala 22,3 tudo bem então é entre 20 e 30 quando você usa a máquina de calcular e você não tem ideia do que vai acontecer se der 230 você vai escrever 230 se der 2,3 você vai escrever 2,3 você não está acompanhando a grandeza do processo você não tem ideia do que você quer de resultado você está deixando o resultado sair automático na régua de cálculo não você só consegue dois números o resto você que tem que saber se aquilo é 2 milhões se é 20 ou 0,2 ou 200 você que tem que carregar por fora na calculadora isso vem automático ele alertava isso aí vai fazer com que você se fique longe da realidade e para fazer outro exemplo meio bobo também quer dizer eu nos meus tempos dirijo eu dirigi usando o guia de São Paulo olhava o mapa escolhia um caminho que me parecia interessante e de tempo em tempo dava uma marra checada e tal isso é uma habilidade que se perdeu o pessoal escuta vira a esquerda em 200 metros o cara vira a esquerda em 200 metros querendo saber se parece razoável ou não quem sou eu para discutir com o vira a esquerda em 200 metros eu vou virar a esquerda então isso é uma são capacidades claro que se ganham outras eu não estou discutindo o mérito do meu curso em geral mas são habilidades que se perdem você quando antigamente procurava coisas você procurava na biblioteca um monte de livro lia um pedacinho aqui um pedacinho perguntava para a pessoa isso o Google ajudou tremendamente hoje você procura achar 20 links e agora você não precisa nem ler os 20 links porque o chat GPT já resumiu aquilo numa única frase então será que isso aí digamos melhora no geral quer dizer certamente é muito cômodo mas eu não sei se isso nos dá digamos um bom futuro pela frente falar em cômodo também isso é um problema quer dizer como era a internet no começo era um a um todo mundo falava e procurava as coisas com o comodismo das redes sociais e das plataformas eu moro lá lá eu ganho as notícias que eu quero já tenho os amigos que eu quero já tenho as piadas você por comodismo acaba se atrelando em jardins murados eles ganham com isso mas eu não vou discutir eu discuto que a gente colabora como a gente colaborou para parar de entender como é que a cidade é usar os proteadores de trânsito talvez você vai parar também de discutir como é que se evolui no conhecimento porque o chat GPT vai trazer isso pronto e aí você pode gerar uma bolha que não cresce mais a gente está usando tudo o que foi feito até agora mas eu quero saber o que será adicionado a essa bolha e quem vai adicionar porque se for ele mesmo que vai adicionar nós estamos em lucro gerando alguma coisa o tempo todo e para não sou pessimista mas uma frase que eu li esses dias no livro diz o seguinte olha há riscos de que uma coisa como o IAR gere a extinção da espécie mas se gerar é porque merecia então eu termino aqui é incrível IAR vai destruir a galáxia não então eu queria só primeiro agradecer o IAR agradecer o Blauco e o professor Ali pela idealização desse encontro acho da maior importância é um prazer para o centro dar apoio e participar na verdade muitas pessoas que estão aqui o professor Ali o Blauco a Cristina é pesquisadora principal do centro muitas pessoas adoram então estamos todos aí na mesma barca do projeto de destruição da humanidade todos nós interessados nisso mas eu queria como o professor Ali mesmo falou eu já tinha pensado em falar um pouco sobre isso falar de uma forma mais ampla a gente falou muito do chat GPT hoje e eu acho que a inteligência social é um pouco mais ampla e existem momentos de super super interesse em algumas coisas que dão certo o chat GPT é um exemplo agora eu acho que o chat GPT a empresa foi muito feliz em criar uma personalidade interessante porque o que acontece as pessoas usam se erra dão risada olha que legal passei a madrugada dando risada se acerta é incrível então isso criou uma coisa positiva que se eles tivessem lançado e falado olha aqui estão as respostas para as coisas que vocês querem como aliás eu estou falando de propósito a meta lançou um sistema chamado Galática alguns meses atrás e deu errado por quê? porque o sistema só falava as bobagens não tinha essa personalidade interessante então eu acho que eles foram muito felizes isso deu um momento de assim grande interesse gerou um momento de grande interesse do GPT mas eu acho que vamos dizer assim o esforço humano de criação de novas tecnologias continua e a tecnologia ligada à inteligência artificial ela é um pouco maior que isso é maior do que a discussão de agentes conversacionais ela envolve vários pontos vários problemas hoje eu recebi várias perguntas sobre o que é explicação então a explicação se a filosofia soubesse o que é explicação seria mais fácil acho que os filósofos estão discutindo desde que Platão escreveu o Teteus foi 400 anos de Cristo certo? então estão discutindo uma explicação então tem vários problemas que a IA está tentando resolver fora dessa questão de agentes conversacionais que envolvem questões básicas sobre como é o que é tomar uma decisão correta nossos amigos economistas e administradores certamente sabem qual é a melhor maneira de obter informação a partir de dados nossos colegas estatísticos estão nessa empreitada há um século são coisas que são problemas muito fundamentais da condição humana e que a gente está tentando resolver para o bem da nossa vida nossa produtividade para o aumento da nossa produtividade então eu acho que a empreitada da inteligencial ela é maior do que a empreitada de hoje do chat EPT ou dos agentes conversacionais e ela passa por um desejo de melhorar a qualidade da vida humana agora obviamente há riscos há riscos que as tecnologias trazem e o chat EPT eu acho que é algo realmente revolucionário acho que não é uma coisa não é só um corretor de texto melhorado ele realmente se me falasse cinco anos atrás que ia esse sistema ia funcionar desse jeito eu ia dar risada acho que ninguém previa isso 20 anos atrás então ia ser ridículo pensar que em 20 anos ia chegar nisso então houve realmente uma mudança de qualidade mudança de paradigma e eu acho que no espírito do chat EPT eu concordo com tudo que foi falado aqui hoje é assim eu acho que os pontos que o professor Eugênio leu que acho que grande mérito é do Glauco e do Mari de terem colocado isso no papel e conversado com muita gente aqueles 10 pontos acho que são muito importantes para a universidade discutir a universidade precisa discutir eu espero que a reitoria seja positiva nós tivemos hoje várias pró-reitorias aqui espero que elas aceitem a sugestão de ter uma regulamentação básica felizmente temos a professora Cristina aqui que tem sido fundamental no centro para nos dar assessoria legal jurídica acho que o que ela falou é importantíssimo espero que a reitoria exatamente é incrível incrível espero que a reitoria peça ajuda nesse ponto e saiba regular de forma cautelar nem sei falem com ela falem com ela reativa ativa proativa e tudo mais então ou seja eu acho que a IA precisa ser regulada agora nos agentes conversacionais a tecnologia provavelmente vai desapontar depois vai depois vão aparecer outras mas essa esse crescimento da inteligência artificial é um crescimento maior do que o chat de EPT é algo que está acontecendo no bojo das tecnologias digitais que são pervasivas e ubíquas hoje na sociedade então a gente tem que estar preparando a universidade para ir regulando gradualmente para ir controlando não é só o chat de EPT daqui a pouco nós estamos falando mas o chat de EPT não dá referência daqui a pouco ele dá daqui a pouco alguém faz se ninguém estiver fazendo espero que aqui na USP a gente consiga fazer um porque vai ser a coisa mais útil que existe então se tivesse um assim se tivesse um com fontes acho que a gente tem que dar dois passos adiante a universidade tem que pensar isso se tivesse um que desse as fontes a gente não ia querer ia ser contra então eu acho que a gente tem que ir de fato regulando de fato controlando de fato consultando especialistas nisso eu espero que a universidade agora dada a iniciativa do professor Ari e do professor Cláuco desse passo o centro está à disposição tem uma centena de pesquisadores à disposição para ajudar eu espero que a gente chegue a bom termo que a universidade esteja pronta para esse desafio que é um desafio universal eu acho que todos os países estão muito preocupados eu estava contando que na semana passada eu estive na Bélgica o dia que eu cheguei lá eles não podiam me receber porque estavam tendo um encontro sobre o chat GPT estavam preocupados e no final do ano passado eu estive na França e quando eu cheguei na França eu visitei um centro lá e eu conversei com uma professora uma colega nossa lá de longa data eu falei nossa e vocês viram que saiu o chat GPT ela falou vimos e no dia seguinte que saiu todos os meus alunos entraram na minha sala perguntaram como é que eles iam terminar o doutorado porque o negócio já faz tudo que eles faziam então eu acho assim esse assim nós temos que ter condições de reagir a isso não só com regulação não só com medo mas com disposição de investir e adiante e de fato tomar liderança em algumas posições em alguns itens em alguns tópicos que a gente possa de fato liderar acho que o Brasil tem todas as condições de ser um líder em algumas áreas não todas eu acho e o Brasil é um país grande que tem uma língua relativamente uniforme tem muitas línguas mas tem uma certa uniformidade de cultura eu acho que a gente tem condições de liderar em muitas direções em particular a gente não deve deixar de liderar o entendimento da nossa língua porque obviamente quem controlar a nossa língua vai controlar a nossa cultura então acho que a gente deveria ser bem sério sobre isso e tomar esse desafio como universidade como país de controlar essa tecnologia toda estar pronto para ir adiante tá bom? Obrigado Obrigado Fábio Lauco Bola está contigo Eu acho que a gente deu um passo pequeno mas acho que é um passo extremamente importante e nós conversamos não só entre nós mas com várias competências dentro da universidade não é só consulta você sabe que todo mundo fala em interdisciplinaridade mas isso é muito difícil na universidade acho que a gente conseguiu montar um painel bastante razoável conseguimos desenvolver aquela pequena arte de ouvir também a gente fala o tempo todo em diálogo em ouvir mas nem sempre a gente consegue ouvir eu falo por mim o Aria ajuda muito que o Aria é muito mais diplomático do que eu eu já quero ir na canela mas eles me seguram a gente a gente faz as coisas acho de uma maneira bastante razoável e a gente reuniu uma série de visões e concepções com muita ajuda do Fábio o Fábio é uma pessoa excepcional não só pelo lugar pela competência dele pela abertura que ele dá eu brinco com ele nem parece engenheiro ele parece uma pessoa inteligente viva entrando por lá mas desculpem não então desculpe a todos vocês nada pessoal mas acho que a gente conseguiu montar um sistema interessante de conversar o IEA é um local excepcional para isso e isso ajuda muito a gente a trabalhar o mais difícil vocês querem saber o mais difícil é a gente compreender a natureza daquilo que é o chat GPT a ferramenta e tentar prever desenvolvimentos futuros hoje ele está como gerador de textos toda a política todos os programas e todas as estratégias eu vi isso eu passei no final do ano na MIT eu passei em várias universidades fora era um furor aqui ainda não chegou nós estamos vendo alguma coisa que está muito no início as universidades lá fora estavam muito nervosas eu falo de algumas universidades que eu tive contato evidentemente eu não tenho condições de saber o que acontecer mas as principais vai lá para IEA para Princeton para Columbia para Harvard para MIT essas universidades estavam um bom em Stanford estavam um bom amoroso por quê? porque o primeiro ponto deles eles diziam claramente o seguinte isso não tem nada a ver com o revisor de texto nada a ver nada a ver com o tradutor quem acha isso vai cair do burro isso não tem nada a ver com um buscador de internet ele não busca na internet ele compõe textos e o mais grave é que ele compõe com base em estatística avançada textos que parecem feitos por humanos veja a gente releva um pouco isso nós estamos conversando com uma máquina gente que nos entende ela não entende mas parece que entende ela não compreende aquilo que ela escreve mas parece que compreende então essa é a realidade do que nós temos hoje e nós podemos fazer exercício de filosofia apesar do defeito de filosofia quem te quiser ela oferece conhecimento para a gente você pode falar que é frio que é morno amanhã vai ficar quente amanhã vai ficar mais temperado porque é assim que está o GPT-4 pelo relatório que eles soltaram imaginando que eles estão corretos já tem mais de 40% menos chances de ter as alucinações e 82% menos chances de ter problemas como pedofilia tortura violência e que ele responde daquela maneira pseudo elegante vamos chamar assim que ele diz olha eu sou um assistente de voz sou assistente de conversação e eu não tenho posição sobre isso ele responde desse ponto de vista o sistema é transparente é só desse ponto de vista então aqui nós temos que compreender o que está acontecendo senão nós não vamos saber o que nós vamos fazer no universitário e nós vamos perceber como os alunos estão trabalhando e como os professores estão trabalhando esse é o problema e a evolução a trajetória aponta para uma situação de maior complexidade texto hoje mas a Google a Microsoft Baidu que são as grandes empresas que estão à frente os coreanos agora começaram a despontar o que eles estão fazendo eles estão juntando de forma não só turbinar alavancar os sistemas de busca deles a natureza da busca vai mudar como eles estão tentando juntar texto imagem voz gesto é uma realidade muito diferente o Fábio está dizendo eu não sei se mudou o paradigma mas tem um ponto de inflexão é um ponto que é fora da curva tem não tem conversa e isso tem que cair para nós a gente tem que ter claro isso tem que ter muito claro claro que tem muita coisa que vai sobreviver as coisas não mudam tão de repente assim nem o lugar do mundo a humanidade gera essas mesclas de antigo novo mais ou menos mas aqui nós estamos avaliando tendências e as tendências que estão apresentadas para nós elas nos levam a reimaginar o processo de educação nós temos uma obrigação de fazer isso nós estamos preparando alunos e alunas para amanhã é isso que nós estamos fazendo nós estamos formando as pessoas para se adequar a um mundo que não é o mundo de ontem eu falei claro na abertura nós a USP e todas as universidades mas a USP em especial tem a obrigação de não condenar a universidade a olhar para o passado ela não pode ser congelada no passado e tampouco ela pode assumir com deslumbramento uma nova tecnologia sem visão de questionamento crítico o termo que eu uso e uso para os meus alunos é falar nós precisamos desafiar a tecnologia porque assim ela melhora nós melhoramos e a universidade melhora o ensino melhor então aqui tem um problema acho que as nossas pró-reitorias a USP nós temos que pensar exatamente essa realidade senão nós não vamos conseguir definir limites porque é disso que se trata hoje no primeiro momento é um passinho definir alguns limites que pode que não pode mais ou menos os cuidados os alertas porque falar para os alunos hoje entrar em sala de aula e falar o pessoal o chat EPT ele inventa monte e alucina os alunos vão morrer de rir porque eles sabem disso o tempo todo mesmo com os exemplos mais hilários que a gente pode citar todo mundo sabe todo mundo a Pew Research o instituto americano fez uma pesquisa quase 30% das pessoas que consultam o chat fazem porque eles querem fazer perguntas sem vergonha para o chat para receber respostas sem vergonha e se divertem com isso então os alunos não estão sabendo disso então esse veja esse é um ponto de partida básica não adianta falar para eles olha o sistema membro como é que a gente usa para o bem vamos chamar assim para que a educação seja positiva esse é o desafio que está colocado para a gente o resto é muita conversa nem mesmo as análises gerais ajudam são importantes mas nós temos que saber como é que nós vamos colocar essas ferramentas e como é que nós vamos orientar aos alunos vale o que quiser é uma nova maquininha de calcular acho que vai cair de burro outra vez quem achar que é isso vai cair mesmo eu falei de cavalo antes cair do burro do cavalo é praticamente a mesma coisa então é diferente desculpa mas se entende acho que nós temos que ter essa consciência desenvolver então em função disso nós além do documento que nós queremos consolidar o Ari vai falar das propostas vai tá na tela já já nós estamos pensando em realizar um bloco de cinco seminários preparados em tempo estou chamando de seminário pode chamar de outra coisa mas que tenha texto que tenha tempo de maturação então nós vamos tentar trabalhar mercado de trabalho é chave é chave o Virgílio deu o exemplo de call center posso dar quinhentos exemplos várias áreas sistema bancário onde vocês quiserem imaginar então mercado de trabalho é sustentabilidade saúde esqueci o quarto educação não educação e o quinto tá faltando um quarto eu já acho um segundo e a ciência pesquisa né ciência tecnologia desculpa e educação educação é mais importante que aquele que nos toca mais diretamente são cinco cinco blocos nós não sabemos ainda como é que nós vamos organizar nós vamos montar equipes queremos montar parcerias com as unidades com a turma que mexe com educação com a turma que mexe com saúde com a turma que mexe em todas as áreas nós não sabemos ainda se nós vamos organizar por temas por tópicos isso não é claro ainda nós vamos conversar tem um tempo para conversar para amadurecer mas essa é a ideia de continuidade o IA tem vai desempenhar um papel extremamente importante em fomentar essa discussão aliás o reitorno nos incentivou nós vamos seguir esse caminho o Ari tem toda a capacidade de ser o grande timoneiro ainda e coordenar essa atividade vamos envolver muito o C4AI apesar de ter muito engenheiro lá mas nós vamos tentar ver se a gente suporta e vamos trazer o pessoal das humanidades porque isso desrespeita todo mundo todo mundo chamando humanidades em geral todo mundo sem essa visão diversificada nós não vamos em nenhum lugar então é aqui é a mensagem que gostaria de deixar certamente o Ari pode complementar com mais propriedade do que o muito obrigado Glauco obrigado também pela parceria pela animação e pela seriedade com que você com essas brincadeiras todas você é uma pessoa das mais sérias que eu conheço você é focado e vai em frente então obrigado pela parceria eu queria ser muito breve nós estamos já enfim perto do final da tarde eu queria dar rápidos pitacos o Glauco já deu o nosso roteiro o primeiro é que assim a síntese sobre o assunto específico que a gente falou hoje já de GPT me leva a sugerir que a gente faça alguma coisa que vem do hebraico eu falo hebraico e o hebraico ele tem consoantes e as vogais você pode ir adicionando então GPT eu queria sugerir que fosse Gepeto não é e que é um entalhador e que então criou lá o tal do Pinóquio que é um boneco de madeira que tenta ser um ser humano então é um texto é é um texto artificial né que tenta se vender como um ser humano e quando esse texto dá mostras digamos assim de uma certa fragilidade pra não dizer outro né fala besteiras ou tem alucinações não é que o nariz cresce não tem nariz né o papel tá em duas dimensões mas pede desculpas etc então acho que pra mim o que nós falamos hoje foi sobre o GPT a segunda coisa que eu ia falar é que se eu posso resumir a preocupação geral que nós temos com as várias falas e formas com que isso foi exposto nós temos a preocupação com um elemento chave que deve ser de qualquer instituição mas que na universidade é absolutamente essencial chamada integridade então eu acho que essa é a assim esse é o o mote né como é que a gente avança aproveitando etc mas assegurando a integridade integridade inclusive significa aquilo que o Glauco falou integridade dentro das condições evolutivas que existem o terceiro comentário o terceiro pitaco é que o que a gente procura contribuir para a universidade e foi falado isso também não é em gerar uma resolução da reitoria porque até a função da reitoria tem lei que pega lei que não pega etc é procurar criar um movimento ou avançar no movimento porque esse movimento já começou o ICMC de São Carlos fez um evento muito bom num sábado à tarde faz um mês aproximadamente Rosório etc a faculdade de medicina ontem à noite das seis às oito fez um evento também muito bom e há outros eventos então por um lado nós estamos sendo mais um evento mais do que foi falado hoje de manhã na presença do reitor a gente está procurando fazer algo que possa gerar uma articulação para a universidade avançar não de maneira você usou a palavra timoneiro grande timoneiro quer dizer não é ordem unida todo mundo de blusinha igual etc mas gerar algumas bases que sejam relativamente compartilhadas de aceitação a plataforma cognitiva compartilhada certas certos certas bases diretrizes por isso que a gente usou o nome diretrizes certas guidelines para usar o termo em inglês e que possam ajudar então que a proreitoria de graduação faça a sua regulação que aqui não necessariamente a mesma da proreitoria de pós-graduação que não é necessariamente a mesma de pesquisa mas então é fazer algo que a USP seja não o que frequentemente ela é chamada uma federação de unidades mas que tenha de fato uma universidade não seja uma multiversidade que por vezes ela é respeitando as identidades etc finalmente e com isso eu concluo movimento é uma coisa gostosa mas ela dá um certo trabalho então a gente vai se empenhar evidentemente mas eu reforço que o Glauco já falou a gente vai precisar já agradecemos a ajuda que vocês nos dão participando e participando falando com ideias e as demais pessoas com perguntas mas nós vamos precisar de fato gerar um movimento com muitos esforços não tem uma solução não é uma resolução bem escrita com o chat GPT ou o chat GPT porque eu posso perguntar eu fiz o que que senhor ou senhora o que que a senhora recomenda aqui para a USP etc mas não é disso que se trata mas gerar um movimento e que finalmente talvez a partir dessa provocação a gente consiga não só trabalhar o chat GPT mas trabalhar IA e trabalhar de novo certos outros valores que aparecem nesse conceito novo de integridade no mundo que está mudando então é isso só me resta agradecer a todos e todas vocês que estão aqui conosco o dia inteiro a gente espera que tenha sido também prazeroso e alguma coisa ser fã como foi dito 30% entram lá porque é divertido então ser divertido é algo importante e agradecer a equipe e finalmente dizer que continuamos na frente nós vamos de fato sentar esses 10 mandamentos talvez sejam 12 princípios de Hércules ou hein eu acho que nós vamos deixar isso disponível você quer passar eu acho que está mais por causa do horário já foi meio antecipado pelo 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 se alguém quiser fazer aliás se alguém quiser fazer alguma observação específica já vou passar a palavra para quem mais quiser falar Ney diga sim a versão atual podemos passar o documento depois a gente vê como é que a gente coloca isso disponível né mas só que vamos assim isso tem que ficar claro que primeiro não foi escrito puxar de EPT mas mas segundo precisa colocar claro que é um documento ainda né em o senhor Luciano leu o senhor Marcos Neira leu etc mas é um documento ainda germinando né então eu às vezes tenho um pouquinho de receio de colocar uma coisa que está em elaboração muito publicamente eu não sei exatamente como resolver porque as pessoas já tomam isso já vai sair a manchete olha a USP está fazendo isso veja o artigo 4º a segunda linha olha só meu Deus do céu como é que então acho que tem algum cuidado que a gente precisava tomar politicamente também não se ficou assim entre aspas da palavra política mas vamos tentar colocar de alguma maneira disponível pelo menos para uma listagem mais ampla do que as pessoas inicialmente olharam esse documento vamos fazer isso sim e só resta agradecer são 5h15 era mais ou menos o horário que a gente tinha previsto Ellen proposta um grupo de trabalho que chegou a essas conclusões nós devemos cobrir tal e tal e tal tema eu não vi eu até gostaria de ver mas realmente o tempo está avançado aí a partir desse grupo aquilo que o professor Eugênio leu sim 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 foi muita informação que fluiu é claro então mas aí uma consulta dentro da universidade uma coisa que vá pela plataforma da universidade uma consulta que gere discussão e talvez não sei se filtra só entre professores ou só aí aí eu agradeço mas aí é o seguinte usando um termo do Glauco o grande timoneiro é o reitor então o que a gente vai fazer é a partir vamos assim daquilo que foi aqui no seminário colocado vamos procurar compartilhar isso um pouco mais internamente vamos dar mais uma olhada vamos acrescentar coisas que foram faladas só para dar um exemplo está na minha frente aqui a Dora a Dora falou várias deu quatro sugestões mas só para pegar uma sugestão e que não está no nosso documento não está nessa proposta que é o seguinte tem que se envolver na discussão que está acontecendo no congresso sobre regulação a gente vai então vai ter 11 vai ter 12 vai ter 13 não importa o número não é porque tem 10 mandamentos 12 trabalhos de Ecos 14 princípios da qualidade do DEMIC então sempre a gente vai encontrar alguma referência porque o número é aquele mas e aí a gente vai isso sim ter uma conversa com o reitor e com quem mais o reitor chamar possivelmente os pro-reitores e pro-reitoras mais próximos e ver como ele quer fazer esse caminhamento eu pessoalmente acho que envolver aluno é ótimo mas aí vamos dizer assim vamos ter que temperar esse movimento com uma orientação pelo menos da reitoria de como a reitoria gostaria de avançar eu acho que sim devemos democratizar certamente mas em que momento porque de novo o reitor a gente mandou para o reitor isso ontem à noite porque também as coisas vão agora não sei se o reitor teve tempo de ver isso já que a gente está querendo fazer isso no fundo talvez uma frase final a lógica que está por trás disso do ponto de vista do IA é a seguinte o IA de certa maneira vem se especializando em contribuir ou pretender contribuir para políticas públicas hoje de manhã eu cheguei tarde porque desculpa Fábio mas a gente teve um outro evento 20 anos do grupo de nutrição e pobreza que é um grupo aliás muito fértil e com muitas propostas políticas públicas que foram implementadas então o que a gente está propondo é uma política pública interna da universidade política interna então é política pública então a gente precisa a experiência que a gente tem é que políticas públicas elas deixam de ser papel e passam a ser incorporadas aceitas ou contribuem para que políticas públicas sejam efetivadas formuladas mesmo e possivelmente implementadas quando os agentes que tem o poder de formular e implementar estão juntos então eu acho que a gente tem que assegurar que as pessoas que tem essa capacidade e o poder inclusive formal estejam juntas a gente procurou fazer isso o seno aqui que está em testemunha ao não sentar e passar mas passamos para as provetorias mais próximas vieram sugestões enfim gostou não gostou etc então a gente fez uma primeira rodada então a gente vai vamos ver como é que a gente avança nisso o espírito é o espírito de envolver a universidade toda é o sonho mas a forma a dinâmica o ritmo a gente vai conversar com a reitoria e ela vai nos orientar se a reitoria achar olha está no momento aí de colocar isso em audiência pública para usar um termo também de política pública pode ser né se a reitoria falar peraí vamos fazer o seguinte vamos deixar agora os conselhos centrais trabalharem por exemplo o meu Luciano está aqui na minha frente então de repente o professor Márcio que é o pró-reitor junto com o professor Luciano acho que está na hora da gente ouvir a comunidade específica que mexe com pós-graduação existe um conselho central de pós-graduação então nós temos reuniões mensais a reunião do dois meses então é o seguinte enfim nós vamos fazer isso na próxima reunião por exemplo aí se quiser nos convidar para apresentar ou não se o professor Luciano apresenta isso é outra história mas ok então pode ser que o reitor fale olha eu queria ouvir os conselhos centrais porque os conselhos centrais eles representam a universidade nos temas específicos nos nossos entre aspas negócios atividades finalísticas essa condução é que como se fala na Maria Americana it's above my pay grade acima da minha patente então a gente vai levar isso para a patente adequada e no teu caso também eu estou olhando aqui para o Luciano para a minha fila agora que estou vendo que você está aí Carla também então mesma coisa na prova de graduação de manhã tivemos o proreitor e o proreitor adjunto aqui mas você é representante então de repente o professor Luiz fala olha eu queria ouvir a minha base né bem então aí a gente está tranquilo agora uma outra última coisa só que a gente estava naqueles cinco minutos comentando eu acho que nós vamos ter que fazer uma segmentação por assim dizer das propostas sejam elas 10, 9, 12 ou 14 em questão de curto prazo médio prazo e longo prazo então por exemplo só para dar uma outra que apareceu a questão de código de honra etc que tem a ver com integridade bom isso mexe com né isso mexe com a essência do DNA né então estamos falando em em coisas de genética avançada a Maiana Zats né então bom então isso aqui não é uma coisa por outro lado a questão no congresso se a gente não fizer uma mexida agora e foi ótimo que a Denise participou a professora Denise da SESU a gente não se mexer nas próximas semanas a gente vai administrar consequências vão ficar bravos gostar aquilo que você falou então nós vamos ter que olhar um pouquinho isso e também ajudar a reitoria olha curto prazo médio prazo e desejavelmente um pouquinho mais adiante e de novo tentar sair aí Fábio você vai ter que nos ajudar bastante você equipe o chat EPT como um protótipo de assunto de IA mas o assunto é mais amplo daqui a pouco aparece aparece outra coisa né aparece outro negócio aí finalmente o último comentário de natureza pessoal que eu não posso ir passando várias vezes aqui na minha cabeça é o seguinte e 1990 depois de Cristo pelo menos não foi antes de Cristo eu fiz lá um pós-doc nos Estados Unidos ganhei uma bolsa lá fui pra lá e a universidade a Renssela Politecnica é no norte de Nova Iorque eu estava indo bastante pra Nova Iorque e trem que é o melhor confortável você fica lendo fazendo coisas escrevendo e 1990 em algum momento lá eu lembro tinha uma senhora que de repente ela tira da sua bolsa um tijolo tijolo grande e ela começa a falar com alguém e supondo que ela não não seja uma pessoa maluca ela estava usando o pré-pré telefone celular né que a gente chama e todo mundo ficou olhando pra aquilo lá né todo mundo ficou olhando então foi uma coisa mais ou menos surpreendente poucos anos depois nós ganhamos PGT Núcleo de Pública de Gestão Tecnológica nós ganhamos um edital da FAPESP e era justamente vamos dizer assim na área né de tecnologia de informação e comunicação novas tendências etc e eu lembro isso deve ter sido por volta de 95 6 portanto alguns anos depois eu lembro que nós trouxemos um um com o recurso da FAPESP felizmente um especialista da Europa não me lembro agora o nome dele mas enfim e que ele falou olha esse negócio que chama telefone celular daqui a pouco ele vai aposentar o rádio a televisão o relógio etc falou umas coisas falei esse cara tá tá alucinando né e é isso né então agora cada um de nós tem esse negócio no bolso então pode demorar um pouco mais um pouco menos mas temos que olhar pra frente é isso aí muito obrigado é prazer em estar junto outra coisa é o seguinte com todo o respeito a poder fazer as coisas à distância está fisicamente perto é legal né é ótimo tá bom Glauco obrigado obrigado Cristina Fábio todo mundo que está aqui muito obrigado tchau 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 Obrigado.